Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós vamos suspender a nossa audiência para entendimentos. Daqui a pouco a gente retorna a deputada Leninha, Beatriz Serqueira e também a deputada Andréia, que daqui a pouco chega, a pedido, os requerimentos foram solicitados e construídos coletivamente com os movimentos sociais, Rede Poc, Prevenir, Ouvir e Cuidar, Nepey, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Celos, MG, Rede Afro, LGBT, Frente Estadual do Desencarceramento de Minas Gerais, Levante Popular da Juventude, também deputada Andréia Quintão, é coautor dos requerimentos, que eu peço à deputada Leninha que faça a leitura dos requerimentos. Excelentíssima senhora presidente da reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos. As deputadas que se subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Saúde, pedido de providências para que promova o fornecimento de terapia hormonal aos usuários homens trans e usuárias mulheres transexuais e travestis atendidos, atendidos pelos ambulatórios do processo transexualizador do Hospital Eduardo de Menezes FEMIG e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e dos Direitos Humanos. As deputadas que se subscrevem requerem de vossa senhoria nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à Secretaria do Estado e Saúde e à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que apresentem o cronograma de implantação do ambulatório do processo transexualizador na cidade de Juiz de Fora à sociedade, bem como envio às Comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos das Mulheres, conforme relatório quadrimestral enviado à Assembleia Fiscaliza, primeiro quadrimestre de 2019. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem requerem de vossa senhoria nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Saúde e pedido de providências para que promovam acesso aos usuários homens trans e usuários mulheres transexuais e travestis do Estado de Minas Gerais, aos serviços e procedimentos previstos na modalidade hospitalar do processo transexualizador, estabelecidos na portaria do MS-2803, do 19 de novembro de 2013, que redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem nos termos do artigo 103 do Regimento Interno peçam que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, pedido de providências para que promova as expedições de carteira de nome social para travestis, mulheres transexuais e homens trans pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais e que apresente o cronograma de implantação nas unidades de atendimento integrado em atendimento ao Decreto 47.306, de 15 de dezembro de 2017. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Os deputados que subscrevem requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre o quantitativo de travestis, mulheres transexuais e homens trans, que estão matriculados nas unidades escolares da Rede Estadual de Educação, em atendimento à resolução da Secretaria de Estado e Educação, número 3.423, de 26 de maio de 2017. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem requer de vossa senhoria que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para a construção de uma plataforma de divulgação de dados sobre a violência LGBTI, bem como a presente relatório das notificações de violências registradas no sistema de informação de agravos de notificação por motivação lesbo, homo, bi, transfóbica, em atendimento ao disposto na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, considerando a portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, em seu anexo 21º, capítulo 1, com vistas ao monitoramento das violências que contribuem para a formulação de políticas públicas de prevenção, atenção, promoção da saúde e da cultura da paz. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo Segove e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que especifique na dotação orçamentária os investimentos direcionados aos programas e ações do governo voltadas à população LGBT e desenvolvimento de políticas de inclusão da mesma no mercado de trabalho. Em votação o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. As deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para a reativação do Comitê Técnico de Saúde Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, Comitê Técnico LGBT, conforme previsto na Resolução nº 207-2016, de 17 de novembro de 2016, bem como a apresentação de cronograma de funcionamento e plano de trabalho. Em votação o requerimento, as deputadas e o deputado que concorda, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Nós vamos fazer a nossa composição da mesa, convidando, em primeiro lugar, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, o senhor Hélder Magno da Silva. Convidar também o senhor Vladimir de Souza Rodrigues, defensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando o senhor Gério Patrocínio Soares. Convido o senhor Mário Conish Iguchi Júnior, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos da Comarca de Belo Horizonte. Convido também o senhor Bruno Leonardo Seixas, coordenador estadual de Políticas e Diversidade Sexual, CEDESI-MG. A senhora Anique Lima, diretora da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA. O senhor Carlos Magno Silva Fonseca, secretário de Formação e Movimentos Sociais da ABGLT. O senhor Tiago Coassi, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher NEPEM, UFMG. A senhora Liliane Martins, da Rede Afro-LGBTI. Anunciar a presença da senhora Estela Gomes da Silva, secretária da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-MGE. Anunciar a presença da Emília Viriato, vice-presidenta da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Minas Gerais. A senhora Liliane Prats, assessora do deputado federal Patrus Ananias. E também anunciar a presença da vereadora Bela Gonçalves, que está aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda. Vem compor a mesa com a gente, Bela. Bom, boa noite, gente. Noite especial. Eu preferia fazer essa audiência durante o dia. Mas eu sei que para muitos comparecerem, para muitos e para muitas, poder comparecer é difícil em função das atividades, seja de escola, seja de trabalho. Mas era importante ter feito durante o dia, porque eu acho que criaria um clima nessa Assembleia e talvez pudéssemos ter feito com mais riqueza a nossa apresentação, inclusive com atividades culturais, para a gente quebrar um pouco a monotonia desse espaço, que às vezes é muito frio. Mas eu acho que a gente pode fazer um bom debate e trazer essa agenda da comunidade LGBT num dia que a gente não poderia deixar passar em branco, que é o 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Numa conjuntura que a gente sente muito, sente sofrimento, porque a gente convive com a exclusão, não há de um, mas com a exclusão, ou com a negação, ou com violências de toda uma comunidade que eles, ou alguns, que estão no poder, querem negar a existência. Então, sem dúvida nenhuma, toda a movimentação que a gente faz em todo o país, em nível internacional, é pela vida, pelo direito de existir. Infelizmente, os nossos legisladores em Brasília têm se omitido muito em elaborar legislações que possam proteger, amparar, incluir a comunidade LGBT. Mas a gente está tendo como aliado dessa luta o Supremo Tribunal Federal, que, em 2019, ele criminaliza a LGBTfobia, mas não é a única ação, não foi a única ação. Nós tivemos, em 2011, a legalização da união homoafetiva, nós tivemos, em 2015, a adoção por casais homossexuais, e agora a gente tem essa criminalização. Não resolve todos os nossos problemas, mas, sem dúvida nenhuma, construir um marco legal que criminaliza e que ampara a comunidade é fundamental. Da nossa parte, nós continuaremos na nossa luta, porque é uma luta pelo direito à vida, pelo direito à existência dessa comunidade, dessa população. Nós continuaremos a nossa luta para construir uma sociedade que respeite a diversidade. Então, essa é a minha saudação inicial a todos e todas que estão aqui. E eu convido para fazer a sua primeira fala, deixando o deputado e as deputadas, assim que quiserem se colocar, para falar, manifestando de acordo com o regimento da Assembleia. Eu convido o senhor Tiago Coassi, pesquisador do Núcleo de Estudos da UFMG, para fazer a sua fala e terá dez minutos para fazer uso do seu pronunciamento. Acho que está. Está ligado. Bem, boa noite. Eu gostaria, primeiro, de agradecer às Comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos das Mulheres, da Casa e os respectivos mandatos pelo convite para participar aqui hoje. É um prazer estar aqui, mais uma vez, para discutir os direitos das pessoas LGBT, um tema que me é muito caro. É também uma honra compor essa mesa ao lado de tantas pessoas que lutam ao meu lado e que eu também muito admiro, como a Anique, a Marília, a Andréia, o Carlos e tantas outras pessoas que aqui estão, que eu não vou nomear todo mundo para não gastar muito o meu tempo. Mas, sim, estão todo mundo cumprimentados por esse meu cumprimento à Anique e essas outras pessoas. Estou aqui representando o Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, o NEPEN. Nós somos um dos mais antigos núcleos de estudos de gênero do nosso país e também do mundo, existindo já há 30 anos. Mas não podia deixar de mencionar que, além de pesquisador, sou também ativista, atuando na Frente Autônoma LGBT aqui na cidade e no Grupo de Advogados em Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero, o GADVIS, que vem atuando, intervindo no STF em prol dos direitos LGBT, inclusive na ação da criminalização da LGBTfobia. Fazendo justiça a esse meu pertencimento misto ao ativismo e à pesquisa, meu ponto de partida hoje será pensar um pouco sobre a violência e a maneira como corretamente interpretá-la. Como alguns aqui já devem saber, eu não gosto muito do conceito de homofobia, nem mesmo de LGBTfobia. Homofobia é quase sempre explicada como sendo a aversão, medo, ódio ou desprezo que heterossexuais possuem em relação às homossexualidades, ou, de forma mais simples, o preconceito contra homossexuais. O mesmo para cada uma das outras fobias, lesbofobia, transfobia e por aí vai. Essas definições apresentadas estão longe de serem as mais adequadas e levam a enganos, como foco nos indivíduos, nos sentimentos negativos e ainda em uma unidirecionalidade do hétero contra o homo. Não é à toa que a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando pensamos a LGBTfobia, sim, é de um careca branquelo, skinhead, com uma tatuagem de swastika querendo espancar gays e lésbicas. Talvez essa imagem venha na minha cabeça, pois foi de um grupo de pessoas assim, que em 2005, eu e um grupo de pessoas que frequentavam a praça dessa vase, tivemos que fugir para não apanhar. Bem, é pesado, mas é a realidade daqui da nossa cidade, inclusive. Essa imagem é muito real, mas ela não é a única. O principal efeito perverso dessa concepção é ignorar a dimensão social e estrutural desse fenômeno, levando a crer que existe o sujeito homofóbico e que alterações pontuais e punições individuais de sujeitos preconceituosos seria a solução para o problema. Não é. Prefiro utilizar os conceitos de heteronormatividade e de cisnormatividade, porque me permitem compreender esse fenômeno de forma mais complexa, com uma norma social que atravessa a sociedade como um todo, nossas instituições, nossos corpos, nossos comportamentos. Vai de um formulário de banco que me obriga a marcar apenas homem ou mulher, ao meu colega de escola que gritava comigo para não rebolar enquanto andava, e chegando até as expressões mais cruéis, com o assassinato brutal do bailarino Igor Xavier, que envergonha o nosso Estado de Minas e escancara a ineficiência de nossas instituições para lidar com essa violência, se não me engano, da sua terra, não é, deputada? Exatamente, de Montes Cravos. Compreender a complexidade desse fenômeno é mais do que um mero exercício acadêmico. É fundamental se queremos lidar adequadamente com ele, e, por isso, é fundamental para essa casa legislativa. É por entender essa complexidade que o movimento LGBT, desde seus primórdios, vem atuando em uma série de frentes simultâneas, demandando a atuação dos três poderes em um número grande de pautas, como políticas públicas para a promoção da igualdade de gênero nas escolas, o reconhecimento do nome do gênero das pessoas trans, e, dentre elas, sim, a criminalização da LGBTfobia. Quase nenhuma pauta foi consensual ao longo da nossa história, essa definitivamente não foi uma. E não é um problema não ser consensual. Nenhum movimento social, nem mesmo o partido do atual presidente, consegue consenso nas suas pautas. Não acho que é de esperar também do nosso movimento isso. Estejamos de acordo ou não, essa demanda chegou ao STF, por meio de Paulo Iotti. A estratégia de argumentação foi muito inteligente. Eu vou aqui tentar sintetizar um pouquinho, para a gente também disparar o debate, de uma forma um pouco mais qualificada. Um ponto fundamental para entender esse julgamento é um julgamento anterior do caso Elvanger. Ali, o STF discutia se a publicação de livros explicitamente antissemitas se encaixaria no conceito jurídico de racismo. Naquele momento, o tribunal decidiu que racismo não era um conceito biológico, mas sim social, que expressa uma relação de poder e discriminação de um grupo social contra o outro. Dessa maneira, aplicou-se a legislação de racismo para o caso. A esperteza do Paulo foi perceber isso e argumentar. Se essa é a definição de racismo dada pelo STF, então, isso se aplicaria perfeitamente à LGBTfobia. Veja bem, o Paulo não propõe, na ação dele, um novo conceito de racismo. O que o Paulo propõe é aplicar um conceito, da forma como foi decidida pelo STF anteriormente, ao caso concreto da LGBTfobia. Esse argumento convenceu os ministros que deferiram o pedido. Com isso, qual a situação atual? Desde o momento que a certidão de julgamento foi publicada, aplica-se integralmente às leis que criminalizam o racismo, à violência contra as pessoas LGBT. Isso não significa que o debate acabou, e acho que aqui é o ponto principal. Pelo contrário, agora o foco muda para o legislativo, e por isso é importante debatermos isso aqui. A criminalização está feita, gostemos dela ou não. Mas a decisão do STF abre a possibilidade para o legislativo regulamentar essa criminalização de maneira específica. E aí abre um campo de debate para o qual acho que precisamos intervir. O campo de debate é qual o modelo de criminalização desejamos. E aqui a reflexão que eu vinha fazendo sobre a complexidade do fenômeno passa a ser fundamental. A lei KO, que é a lei que criminaliza o racismo, e a que foi equiparada à criminalização da LGBTfobia, por mais que tenha uma importância histórica, não é, na minha opinião, um modelo ideal. Como eu já apontei no início da minha fala, o problema não está nos indivíduos, muito menos punições individuais solucionam o problema. Para além disso, o direito penal é um mecanismo muito ruim, seletivo, e que geralmente só age depois que o pior já aconteceu. A lei KO é uma lei exclusivamente penal, que fornece uma lista de crimes e para por aí. E eu me pergunto, o que mudaria, no caso Igor Xavier, se naquele momento a homofobia fosse criminalizada nos moldes atuais? Provavelmente mudaria pouco. A hipótese mais provável é que a grande mudança seria naquele julgamento vergonhoso da forma como foi, demorando mais de 14 anos, e é preciso lembrar como que isso aconteceu aqui no TJMG. Não quero simplesmente punir os crimes que ocorreram, quero que eles não ocorram mais. A curto prazo, o foco deve ser na proteção e, a médio prazo, na mudança social. Antes que me chamem de utópico, dentro do nosso próprio sistema jurídico, possuímos outros modelos mais interessantes, como exemplo, a Lei Maria da Penha. Além de possuir um arcabouço jurídico robusto para perceber diversas formas de violência, a Lei Maria da Penha cria toda uma política pública e oferece mecanismos de proteção para as mulheres, como as medidas protetivas. A Lei Maria da Penha está longe de ser perfeita e de oferecer a solução de todos os problemas. Tenho plena consciência disso. Mas é preciso reconhecer que seus mecanismos estão mais adequados para solucionar a violência do que a simples criação de crimes. Talvez uma medida protetiva poderia ter salvado a vida de algum Igor por aí. Na minha opinião, é nesse sentido que precisamos levar o debate. Já há, inclusive, no âmbito federal, o PL 2653 do deputado Davi Miranda, que prevê a criação de um sistema similar e que pode ser aproveitado nesse momento com algumas adaptações. É um PL muito bom. Para finalizar, eu acredito que o debate não se encerra no âmbito federal. A criminalização de condutas é competência federal. Mas a criação de políticas públicas protetivas, a população não é. Apesar do esforço de alguns gestores, ativistas e até mesmo alguns parlamentares, pouco foi feito no nosso Estado nesse sentido. Possuímos algumas medidas, possuímos, por exemplo, a Lei 14.170, que pune algumas discriminações aqui, mas eu quero mais. E eu acho que cabe a vocês, deputados e deputadas aqui, um passo à frente para estimular a criação de um sistema protetivo e não simplesmente punitivo aqui. Lembrando, não estou abrindo mão também da criminalização. Eu quero é mais. E acho que termino minha fala assim aqui. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Muito boa a reflexão. Deputada Leninha. Boa noite, presidente Marília, colegas parlamentares, todos que acompanham a mesa e o público aqui presente. E que também... Eu não sei se está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, mas, de qualquer forma, está isso. Os que nos acompanham pelo interior, porque, afinal, é um debate não só do Estado de Minas Gerais, mas do país inteiro. Mas eu queria, como o Tiago mencionou, o caso Igor, que foi um caso bastante emblemático para a gente, em Montes Claros. Quer dizer, imagina uma cidade onde o coronel, com todo o seu poder, mata, fica impune, protegido, inclusive, pelo Estado. Então, isso para a gente foi bastante significativo, mas a morte dele não foi igual. A luta de dona Marlene, a mãe dele, que segue até hoje lutando por uma outra sociedade, acho que nos inspira e nos coloca também em pé, de pé, para continuar lutando. Colocar a luz sobre esse debate é um ato político. E esse ato político é muito importante no momento que nós estamos vivendo, no momento de um país com ideias tão retrógradas, conservadoras. Por isso que é importante e fundamental trazer à luz esse debate. E, hoje, durante o dia, nas várias entrevistas, todo mundo citando essa ação do STF, perguntando, e agora? E em Minas Gerais? E a Assembleia? Como é que nós vamos fazer isso? Isso só resolve? Nós concordamos. Isso não resolve somente. Isso é uma boa iniciativa. Mas o STF tem que, de certa forma, impulsionar o Congresso, os parlamentos, a criarem leis específicas para tratar desse assunto. Como Marília bem lembrou, essa reivindicação é antiga, e essa questão do STF não foi uma coisa dada. Então, houve muito movimento e muita luta para que isso acontecesse. E lembrando que, desde 1995, há movimentos nesse sentido de pensar leis específicas para esse processo de criminalização. Eu também nunca gostei muito dessa coisa de fobia, homofobia, mas, enfim, são os termos que a gente vai aprendendo. E acho que o que o Tiago trouxe aqui a gente vai aprendendo. Eu aprendi que é LGBTI+. Então, essa ideia de a gente ir ampliando as orientações, as várias orientações que existem. E eu, de fato, fico aprendendo a cada semana, a cada manifestação sobre esse assunto. Para a gente, essa criminalização não é buscar nenhum privilégio ou doutrinação, mas, simplesmente, garantir dignidade. Andar nas ruas sem correr o risco de ser agredido não é privilégio, é um direito. A criminalização da homotransfobia não criaria cidadãos privilegiados, apenas trataria com mais atenção aquelas pessoas, inclusive, que são desfavorecidas pelas estatísticas sociais. Busca-se o mesmo tratamento legal já oferecido para outros grupos vulneráveis, como citado aqui, no caso das mulheres, dos negros, das crianças, cuja proteção específica está prevista na lei, como a Maria da Penha, lei do feminicídio, do antirracismo, estatuto da criança, estatuto do idoso. Só que a gente também vive no Brasil um que a gente deve combater a subnotificação do caso de violência contra a LGBTI. Apesar dos alarmantes, dos dados que o Brasil apresenta, os dados da violência estão muito abaixo das estatísticas reais. Por que isso acontece? Existe uma resistência muito grande por parte das polícias, dos órgãos oficiais, em reconhecer as motivações, especificamente homofóbicas, desses crimes. Não existem dados oficiais no Brasil sobre a homofobia, porque, quando um LGBTI chega à delegacia, o que foi feito contra ele é enquadrado como um crime comum. Uma briga de bar motivada por discussão de futebol que acabe com alguém ferido é muito diferente de um caso de agressão motivado pela orientação sexual ou identidade de gênero da vítima. Mas, até agora, os dois casos eram registrados da mesma forma. Nem todo caso de homotransfobia precisa terminar em morte ou agressão física. Há violências verbais, psicológicas, morais. Também são condutas ilícitas que devem ser punidas pelo direito penal. Os casos mais emblemáticos são talvez os que envolvem o discurso do ódio. Discurso do ódio contra a lésbica, contra gays, bissexuais, transexuais e travestis são comuns na sociedade brasileira, especialmente na internet. As pessoas que praticam esse discurso, citando a violência contra grupos vulneráveis, raramente são punidas no caso de ódio contra a LGBTI. É importante esclarecer que proferir discurso de ódio não se confunde com proferir uma opinião. O direito à liberdade de expressão garante a qualquer cidadão o direito de pensar e dizer o que quiser, desde que respeite o direito alheio. Ou seja, cada um pode achar o que bem entender sobre a sexualidade humana, mas não é lista a conduta que incite, por exemplo, o lixamento e a violência contra as pessoas gays. A realidade social mostra que as leis existentes do Brasil não dão conta de combater especificamente a população LGBTI+. Inclusive, tem 14 estados brasileiros e distrito federal já possuem algum tipo de legislação que combate a homotransfobia, mas essas leis estaduais preveem apenas sanções civis, como multas, perda de licença de estabelecimento comerciais que discriminam LGBTIs. O intuito maior não é punir quem pratica a violência, mas antes impedir que a homofobia, a transfobia seja praticada. O direito penal possui um caráter simbólico em nossa sociedade e é uma lei penal que preveja uma pena de prisão serviria como inibidora do comportamento discriminatório, prevenindo a prática dos crimes de ódio contra a LGBTI. O Rodrigo Pereira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito à Família, concorda. Os crimes de feminicídio não acabaram, mas eles foram reduzidos com a criação de uma lei específica. Uma pessoa preconceituosa vai pensar duas vezes antes de conter seus impulsos. Quando a gente falou do Supremo, que não basta somente o Supremo, inclusive, obrigar a votar uma lei que criminalize a homotransfobia dentro de um prazo razoável, o problema é que o Legislativo Brasileiro nunca conseguiu avançar na discussão sobre o tema por iniciativa própria. Três projetos de lei sobre homofobia e transfobia já foram apresentados no Congresso, mas todos enfrentaram grande resistência dos parlamentares conservadores. Então, a criminalização é apenas mais um passo na luta pelos direitos da população. Já demos passos importantes aqui em Minas Gerais, em 2017, o governador Pimentel instituiu a carteira de nome social para travestis e transexuais e passou a aceitar o uso do nome social no âmbito da administração pública do Estado. Universidades como a PUC, a UNE, o FMG, também passaram a aceitar o nome social. mas viram que nós aprovamos hoje um requerimento porque há denúncias de que isso não está sendo efetivado pelo Estado. E nós aprovamos o requerimento pedindo providências para que esse decreto seja operacionalizado aqui no Estado. Mas nós temos muito mais o que fazer. Que os planos de educação tenham diretrizes de enfrentamento à discriminação de gênero e de orientação sexual, assim como à discriminação racial ou de cunho religioso. Promoveram acesso à educação e inclusão do ensino superior, que seja apoiados projetos como o projeto Transveste de Belo Horizonte, onde são ministrados cursos de supletivo preparativos para o Enem e idiomas de forma a apoiar a inclusão dessa população na universidade. Direito ao uso de banheiros, vestiários e demais espaços separados entre masculino e feminino deve ser garantido aos travestis, aos transexuais, transgêneros, conforme tais pessoas se reconheçam. Promoveram acesso para essa saúde assustem preconceito, discriminação e violência cotidiana. Então, essa audiência, além dos requerimentos já aprovados no início dela, seja também um momento de ouvir não só os militantes, mas os que assumem sua orientação sexual, as mães pela diversidade, os vários grupos aqui representados, para que a gente possa, de fato, formular leis aqui no Estado de Minas Gerais para a gente ampliar, ampliar o direito de ser o que cada um quer ser, ampliar o direito à cidadania, à dignidade. Eu sempre digo que o amor está acima de qualquer escolha, qualquer orientação, qualquer forma de vida que as pessoas têm. Então, nós aqui na Comissão de Direitos Humanos, a comissão da qual eu presido e tenho a Andréa Jesus como co-presidente, nós entendemos que nós estamos juntos, que devemos estar aliados com a luta do movimento em Minas Gerais e temos orgulho também de estar com vocês, de estar juntos, não só no dia de hoje, que é um dia importante, mas, acima de tudo, nas nossas lutas. No Norte de Minas, nós temos vários movimentos. Ok. Ok, desculpa. Entre as travestis no feminino. Estou falando que eu aprendo. Isso. Isso. As travestis. Isso. Mas é importante. Por isso que eu digo que a gente sempre aprende desse universo, que para a gente também é um universo muito importante. A gente tem a humildade e a coragem de estar aqui e aprendendo cada vez mais com vocês. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando que a nossa luta pelo interior é uma luta muito mais dura e árdua, onde o conservadorismo, o patriarcado, o coronelismo impera. e nós estamos juntos com os movimentos nas cidades da região, entendendo que daqui de Belo Horizonte nós podemos irradiar muitas criatividades, novidades para apoiar e ajudar por esse Estado todo aquilo que nós devemos fazer. Um grande abraço, um salve muito especial para cada um e cada uma. Estamos juntos nesta luta. Obrigada, deputada Leninha. Passar a palavra agora para o senhor Bruno Leonardo Seixas. Antes, anunciar a presença do Maicon Chaves, assessor do vereador Pedro Patrus, também do Bruno Alves Chaves, coordenador do projeto Protagonismo LGBTI, da senhora Bianca Pedrosa Bittencourt, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos, Diversidade Sexual e Gênero da OAB Itabirito, anunciar a presença da Marcha Mundial das Mulheres. Bernadette? Tem mais, então tem muitas. Tem muitas. Não é, Bela? E também da Denise Romano, coordenadora-geral do Sindyute MG. Com a palavra, então, o Bruno. Boa noite a todos. Cumprimentar a Misa, cumprimentar a Marília, minha conterrânea, a Leninha, a Liliane, o Tiago, a Bela, o Mário e agradecer a presença de todos. Eu assumi nessa gestão agora, em 2019, há pouco tempo, a função de coordenador da Diversidade Sexual do Estado, o qual nós estamos ainda apresentando um planejamento estratégico. E, para o governo de Minas, o respeito à liberdade, a busca da autonomia do indivíduo para realizar suas escolhas são premissas do trabalho da Subsecretaria de Direitos Humanos, que representam a defesa da liberdade de todos os seres humanos relacionados, vedando qualquer tipo de discriminação. A gente trabalha hoje, no nosso planejamento estratégico, a gente trabalhando muito a questão da autonomia, que é a capacidade que as pessoas têm de gerir a sua própria vida, as suas próprias escolhas, e a construção da autonomia não é uma construção isolada. Ela vem a partir da construção da liberdade e da igualdade, que todo mundo tem, que todos sejam iguais perante o acesso aos bens, aos bens que a sociedade produz, educação, segurança, saúde, é fundamental que respeite a nossa diferença e não nos torne nem menor e nem maior. E aí eu vou fazer só um, passar aqui só um pequeno levantamento sobre a principal pauta discutida da LGBTfobia, que a Secretaria hoje, a gente tem, a partir do LGBT, do STF criminaliza, a gente tem, teremos agora a adequação das práticas dos órgãos de segurança, o qual tem autonomia para agir diante do STF criminaliza. A gente propôs um plano de trabalho para eles nos falarem quais serão agora, a partir de agora, as normas, os procedimentos e sistemas de formação e capacitação de servidores que irão atuar agora com a punição do STF criminaliza. A CPF, que é a Comissão Estadual de Enfrentamento às Fobias Relativas à Orientação Sexual e de Gênero, está trabalhando essa questão. A gente já propôs um plano de trabalho e já solicitamos à Segurança Pública que nos informe quais serão os próximos passos para colocarmos em prática a questão do STF criminaliza. Eu queria só colocar em relação à implantação da carteira do nome social, a gente está aí há um ano, o decreto ainda é de 2018, de maio de 2018, a gente já está há um ano com esse decreto em vigor, mas não podemos deixar de falar que isso não está em funcionamento até hoje. A gente fez, até o presente momento, não foi emitido nenhum documento oficial de nome social. E aí a Polícia Civil, o estudo de identificação, nos esclareceu que está desenvolvendo um sistema. Essa informação é bem recente, uma reunião que eu tive com eles recentemente, e eles falaram que estão desenvolvendo um sistema para imprimir a cédula com os certificados de segurança necessários. E aí a gente vai retomar esse assunto numa próxima oportunidade, a gente vai ter já um posicionamento sobre esse sistema para imprimir as cédulas com os certificados de segurança. Em relação ao respeito ao nome social no setor público, a gente tem feito isso, inclusive dentro da secretaria, a gente tem acompanhado, e a gente enviou também o ofício a todos os órgãos públicos de Minas para saber como está sendo feita a questão do respeito do nome social dentro dos órgãos públicos. E, além disso, a gente está monitorando também por meio da ouvidoria do Estado se está tendo alguma demanda, alguma reclamação, alguma denúncia que isso não está sendo respeitado. Uma outra coisa que a gente avançou também é que a gente tem hoje a DECRIM, que é a delegacia que atende tanto violência contra a mulher e LGBT também. Hoje, a delegacia, em 2018, a gente teve 20 procedimentos instaurados, 13 deles foram de LGBTfobia. Em 2019, a gente já teve, até maio, a gente já teve 50 procedimentos instaurados na DECRIM, entre eles, 30 foram de LGBTfobia. A DECRIM teve uma capacitação em novembro de 2018, a própria delegacia capacitou a sua equipe para atendimento às questões de homofobia e de proteção à mulher. A delegacia é nova e o serviço carece de maior divulgação. A própria delegacia fez recentemente uma divulgação face a face no território do Belo Horizonte, na metrópole, para pedir às pessoas que tomarem conhecimento que existe a DECRIM para denúncias de LGBTfobia. A DECRIM, para quem não sabe, está situada aqui na Avenida Barbacena, número 288, e a DECRIM está à disposição para atender essas questões de LGBTfobia. A gente tem que avançar muito em relação à DECRIM. A DECRIM, hoje, ela está sem escrivão, ela está sem delegado titular, e a gente pede, inclusive, apoio dos movimentos sociais para a gente conseguir avançar nesse aspecto. Uma outra questão que está em pauta também no governo é o atendimento LGBT no sistema socioeducativo. Atualmente, a gente tem duas adolescentes transexuais que estão cumprindo medidas socioeducativas no Centro Educativo São Jerônimo, e a resolução da SESP, número 18, está vigente, a gente está monitorando, e a Códice, que é a Codemaria de Diversidade Sexual do Estado, vai monitorar a execução da resolução em conjunto com a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo por meio de reuniões e visitas periódicas na Unidade Socioeducativa Feminina do Estado. A CPF, que é a Comissão de Enfrentamento à Política de Fobia, está também redesenhando uma resolução que vai entrar em vigor agora no mês de agosto, é uma resolução que vai tratar do atendimento LGBT no sistema prisional. A CPF, ela teve uma pausa agora com a reforma administrativa por conta da composição da comissão mesmo, que teve mudança de nomenclaturas, e agora, a partir de agosto, está na pauta da CPF a publicação dessa resolução que vai atender as pessoas do sistema prisional. E é também na pauta prioritária a adequação das práticas dos órgãos de segurança pública para atender as questões da LGBTfobia. Em relação ao Comitê Técnico de Saúde, a deputada Marília vai nos fazer esse requerimento oficialmente. A Secretaria de Estado de Saúde, que é o órgão responsável pela coordenação do comitê, conforme a resolução conjunta da CEDES, do novo estudante da CEDES, as reuniões vão retomar agora, em agosto, em setembro, tratando-se das questões de saúde relativas à população LGBT. Deputada Andréa, deixa só o Bruno concluir a sua intervenção. Eu queria que ele complementasse um pouco sobre a saúde. Você já terminou? Podemos partir já. Eu só queria saber do senhor, aproveitando que o senhor falou da saúde, como é que está o comitê de saúde integral? Se tem data de voltar a reunir? É só aproveitar a sua fala e já responder. O que eu disse é que, com a reestruturação agora, com a reforma administrativa, o comitê de saúde, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, ele vai retomar as suas atividades agora, em agosto, porque a reforma administrativa trouxe várias recolocações na própria Secretaria de Saúde e teve as reuniões do comitê foram interrompidas por conta da reforma administrativa e por conta das próprias reformas das alocações do próprio governo do governo atual. Então, agora, em agosto, já tem a primeira reunião agora do comitê LGBT Saúde e a gente vai informar previamente e contar com a participação dos movimentos e de quem mais estiver interessado. Obrigada, senhor Bruno. Registrando a presença da senhora Valquíria Gomes, secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores. Obrigada pela presença. Próximo a fazer o seu pronunciamento, o senhor Mário Conich. Dez minutos. Ok. Excelentíssima... É assim que pronuncia mesmo? Conich. Conich. Excelentíssima senhora, senhoras deputadas, Leninha, Marília Campos, Beatriz Serqueira, André de Jesus, excelentíssimo senhor deputado André Quintão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, que eu acho um marco nessa luta de combate à questão da homofobia e transfobia. Senhoras e senhores integrantes da mesa, demais participantes dessa audiência pública, muito embora o Tiago tenha retratado de forma irretocável o quão longo ainda é o nosso caminho nessa luta, eu gostaria, Tiago, se você me permitisse, de aproveitar esse evento, essa audiência pública, para enaltecer essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. E eu digo que essa decisão foi histórica porque ela rompeu barreiras, preconceitos e paradigmas culturais e históricos que eu, sinceramente, não acreditava que fossem acontecer. Essa decisão, conduzida pelo voto do ministro Celso de Mello, além de tornar efetivo o princípio da igualdade, ele deu primazia à dignidade da pessoa humana, que é o vetor interpretativo da nossa Constituição. Eu acho que não foi uma decisão a favor de uns, nem contra ninguém. Foi uma decisão a favor da coletividade, de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu gostaria de contribuir com esse nosso encontro trazendo para a prática como vai ser a atuação do Ministério Público, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, com esse fato novo no mundo jurídico, que é a interpretação conforme a Constituição no sentido de equiparar ao crime de racismo as condutas homofóbicas e transfóbicas. Muito bem. Com a publicação dessa decisão, salvo engano, a emenda da decisão foi publicada no dia de ontem, o Ministério Público está de portas abertas para proceder ao recebimento dessas notícias de fato, proceder à investigação e à formalização da acusação contra essas pessoas, contra os infratores. E o que acontece? Eu acho que seria despiciendo a gente entrar no mérito da questão da equivalência da conduta ao racismo social, o que deveria ser isso? Acho que está bem claro para todos. O próprio Tiago, na sua fala, teve a oportunidade de adentrar um pouco na questão, fez menção ao caso do Luanger e esse novo paradigma, esse novo estándar jurídico estabelecido nessa decisão contribui muito, pelo menos para mim, que lido no combate aos crimes praticados, não só nas questões raciais, mas nas questões homofóbicas e transfóbicas, ajudem muito, porque até então eu me via de mãos atadas. Quando eu recebi uma vítima de homofobia ou de transfobia, o máximo que a gente conseguia extrair daquela situação era um mero crime de injúria, de injúria simples, cuja ação penal é de iniciativa privada, ou seja, a própria vítima é que teria, através de um advogado, promover a ação penal e tentar a responsabilização daquele infrator. Por ocasiões, sabendo que isso não seria satisfatório, em casos assim, eu convoquei reuniões, na verdade, audiências de conciliação entre vítima e infratores, principalmente quando se tratavam de estabelecimentos comerciais. E nós chegamos a bom termo em casos como Pat Savassi, o BEBS, o Boate Freedom, entre outros, em que a gente conseguiu, naquele caso específico, uma medida compensatória para aquela vítima, sabendo que isso não era o ideal. É por isso, sim, que eu tenho essa decisão do Supremo como histórica e importantíssima na luta, porque as pessoas precisam saber e têm que ter o entendimento que acabou a brincadeira. Não tem mais piadinha. Não tem mais eu estava brincando, foi sem querer. É só sentindo a responsabilização criminal é que a gente vai conseguir também, é mais um instrumento no combate a esse tipo de ofensas. Uma situação que pode nos chamar a atenção é o seguinte. Será que a ofensa, a honra subjetiva de uma pessoa por questões homofóbicas ou transfóbicas poderia configurar o crime de injúria qualificada como a injúria racial? Eu não entendo dessa forma e já não venho entendendo assim nos próprios casos em que a ofensa se dá por questões raciais. E por que não? Ora, é óbvio que eu desconheço que eu conheço a diferenciação doutrinária e jurisprudencial do que vem a ser a injúria racial e o crime de racismo. O que eu questiono é justamente a diferenciação entre essas duas condutas? Por quê? A ofensa praticada com esse objetivo ela é, nada mais é do que uma espécie do gênero racismo. Então, como eu venho atuando nos crimes de ofensa de fundo racial caracterizando como racismo, eu vou considerar também aquelas ofensas de cunho homofóbico ou transfóbico como racismo social. e é óbvio que eu vou enfrentar uma grande dificuldade na magistratura. A gente sabe que o nosso judiciário é um judiciário extremamente conservador. Mas, se não for assim, a gente não consegue os resultados. Então, por exemplo, a pessoa está na rua e diz que o viadinho ou bichinha racismo, racismo social, pena de um a três. isso é racismo. Isso ficou bem claro no voto do ministro. E é assim que eu vou considerar na minha atuação diária. Uma outra situação que traz preocupação é o que diz respeito à repressão, homofobia e à liberdade religiosa. Muito embora seja óbvio que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa é um direito que não pode ser restringido de forma alguma pelo Estado, a gente sabe também que não se trata de um direito absoluto. Então, isso também ficou muito claro no voto que, desde que haja abuso, ainda que num templo religioso, ainda que num culto, isso aí vai ser passível de apreciação a posteriori pelo Poder Judiciário. O que me causa preocupação são as emendas que foram propostas ao projeto de lei 672-19. O projeto de lei é de autoria esqueci o nome do senador agora. Mas, enfim, esse projeto de lei modifica a Lei 7.716 justamente para tornar crime condutas homofóbicas e transfóbicas. Acontece que a emenda número 1 relatada pelo senador Alessandro Vieira, inclui um parágrafo 5º no artigo 20 dessa lei, a Lei do Racismo, que diz que não constitui crime a manifestação de qualquer natureza sobre questões de orientação sexual ou identidade de gênero. E essa emenda já foi aprovada. Ainda temos as emendas 4S e 5S de autoria dos senadores Daniela Ribeiro, Espiridião e Amin, respectivamente, que também incluem um parágrafo 5º a essa norma, dizendo que aquele crime não se aplica quando praticado em locais de culto ou instituições privadas de ensino confeccionais. Então, considero que esse voto, essa decisão do Supremo foi uma grande vitória, importantíssima vitória, pelas razões que eu expus, mas acho que a gente deve permanecer alerta, porque isso não vai ficar barato no Senado. Uma emenda já aprovada e duas emendas a esse projeto de lei em vias de ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, acho que a gente deve ficar vigilante, o movimento deve ficar vigilante, nós, Ministério Público, devemos ficar vigilantes e não deixar que esse retrocesso venha a causar mais um contratempo na luta por esses direitos. Obrigado. Obrigada, Silvário. Convido a vereadora Bela para também fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas, a todos. Saudar aí as companheiras, mulheres parlamentares aqui, Bia, Marília, Leninha, Andréia. Saudar todo mundo, saudar a Niki, grande referência dessa luta. Esse debate aqui é um debate superimportante nesse momento do nosso país em que ainda está em disputa o significado que tem a criminalização da LGBTfobia após a decisão do Supremo. Vou tentar fazer uma saudação breve, trouxe apenas algumas coisas que foram construídas de forma coletiva pela Gabinetona, que é o nosso mandato coletivo de quatro parlamentares e que foi construída a muitas mãos aqui pela Jô, pela Quênia, pelos Gustavos, que fazem parte do nosso mapa de lutas LGBT e que parte também do entendimento que vem sendo construído no setorial LGBT do PSOL, até convidar todo mundo para curtir a criação do setorial. Embora eu seja uma parlamentar lésbica, eu não tenho um acúmulo e a trajetória que muitas pessoas que estão aqui nessa mesa têm sobre essa luta. Então, é muito importante que a gente construa coletivamente, coloque o nosso corpo ocupando esses espaços, para fortalecer essas lutas de quem veio antes de nós e seguindo a direção daquelas pessoas que vieram antes de nós, dando a luz e o caminho para a gente seguir. Nós consideramos a criminalização da LGBTfobia como um avanço cheio de controvérsias. A primeira controvérsia é que, de fato, ele só foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal por uma falência completa do poder executivo e legislativo na regulamentação e tipificação dessas formas e, sobretudo, proteção da vida das pessoas LGBT. Isso é fundamental dizer, porque, a cada ano, crescem o número de pessoas assassinadas por LGBTfobia no nosso país. Os números são acima de 300 por ano e a gente sabe que há uma subnotificação gigantesca, até por um despreparo do sistema de justiça, das polícias, de reconhecer essa tipificação e colocar essas formas violentas de crimes visíveis para serem enfrentados com políticas públicas, com um debate societário que é fundamental. Outra controvérsia importante é que essa tipificação trabalha com o conceito de racismo social, que seria uma espécie de racismo sem raça, que é também algo muito complicado para a gente debater, porque não se trata de racismo, mas se trata de uma forma específica que tem suas peculiaridades e que vai, inclusive, se manifestar de forma interseccional, diferente para mulheres brancas e mulheres negras, para pessoas trans, para homens gays, para pessoas bissexuais. Então, é fundamental que a gente perceba a limitação dessa tipificação para lutar por uma melhoria. E a própria ideia da criminalização. A maior parte dos crimes violentos que a gente tem no nosso país, homicídios, estupros corretivos, eles já são crimes. E não é o fato deles serem crimes que eles deixam de acontecer. Então, pensando em tudo isso, o que vem de ganho, e nós consideramos como ganho, a criminalização da LGBTfobia no nosso país. E pensando como trabalhar a LGBTfobia a partir de uma perspectiva antipunitivista e antiprisional. Porque nós queremos, sim, a tipificação, mas nós não queremos encarcerar pretos e pobres. Acho que isso é muito fundamental. Coisas importantes que a gente tem com isso e que eu acho que vai exigir um trabalho parlamentar, como o da Maria do Rosário, que tem agora proposto um projeto de lei para colocar nos boletinhos de ocorrência essa tipificação, é gerar dados e informações para as políticas públicas. É trazer para o espaço do debate público e do espaço público essa tipificação, inclusive na luta contra as diferentes formas de censura que a facção fundamentalista que se tomou conta desse país vem fazendo sobre nós. Porque o enfrentamento à LGBTfobia demanda uma mudança societária e cultural. E nós só vamos fazer essa demanda societária e cultural se nós vencermos a censura que eles querem impor às escolas, a censura que eles querem impor às políticas públicas. Então, essa tipificação é um instrumento fundamental para a gente lutar contra todas essas formas de censura e pensar políticas públicas que nos protejam. Porque o que a gente comemora é o mecanismo de proteção e não a criminalização em si. Então, essa foi um pouco do que a gente construiu junto. Queria trazer aqui para esse espaço, agradecer muito às parlamentares pelo convite e por estarem realizando esse momento tão importante junto com os movimentos sociais. Obrigada, Bela. Convido agora o senhor Vladimir de Souza Rodrigues, da Defensoria Pública. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa na pessoa da presidente, o deputado Marília, o público em geral, que é a razão de estarmos aqui. Gostaria de cumprimentar a todos, essa pessoa especialíssima, talvez, a maior ativista de direitos LGBT do Brasil, a Anique Lima, que tive o prazer de conhecer, que iniciei minha trajetória na seada de diversidade sexual. Bom, é um prazer, espero poder contribuir um pouco aqui com o debate, apesar de que eu acho que já houveram falas bastante qualificadas e que eu acho que eu poderia só agradecer e encerrar minha participação aqui, que já estaria de bom tamanho. Mas, querendo acrescentar um pouquinho, e só um pouquinho mesmo, a Defensoria Pública entende como histórico e emblemático a atuação do Supremo Tribunal Federal na questão da criminalização da LGBTfobia por um motivo bem simples. Não pelo encarceramento, não por, infelizmente, acabam sendo encarcerados a mesma parcela da população que, muitas das vezes, é mais vítima que algoz. Mas, principalmente, no seguinte sentido, é um recado claro e direto de que, em um Estado democrático de direito, e o que o Brasil é, e o que o Brasil deseja continuar sendo, é inaceitável que uma parcela da população, que é o caso da população LGBTI, seja tratado como um verdadeiro Estado de apartheid. A população LGBTI no Brasil vive um verdadeiro Estado de apartheid, que é uma população que tem as mesmas obrigações, ela paga os mesmos impostos, tem que cumprir com os mesmos deveres civis e sociais, mas não recebe, não só do Estado, mas, principalmente, do Estado, mas não recebe da sociedade, não recebe dos outros co-cidadãos a mesma importância que os seus demais colegas recebem. E o que é pior, do público que não é LGBTI, que nós não somos LGBTIs, isso não nos causa nenhum tipo de estranheza, não nos causa nenhum tipo de aversão que um co-cidadão, que um co-irmão seja tratado daquela forma, que a pessoa seja agredida na rua pelo simples fato de ser o que é. Então, não vou entrar nas questões técnicas, Tiago, Tomário já falaram com bastante propriedade, mas é um recado claro e importante do Poder Judiciário de não aceitação desse status quo. Eu queria só fazer um raciocínio aqui com vocês, assim, você bem breve. Talvez, assim, um dos primeiros direitos referentes à questão de LGBTI veio a partir de acolhimento de demandas referentes a direitos previdenciários. A Justiça Federal começou a aceitar pedidos de pensão no caso de companheiros e companheiras mortos em união homoafetiva. Posteriormente, nós podemos verificar também a aceitação por parte do Poder Judiciário de companheiros e companheiras recebendo direitos em plano de saúde, referente a direitos do consumidor. E, se nós viermos caminhando nessa linha, nós vamos verificar também o acolhimento por parte do sistema de justiça na família composta, não só aquela família de propaganda de margarina, papai, mamãe, dois filhinhos e um cachorro, mas uma família diversa, uma família plural. Nesta Seara, inicialmente, foi aceita a união estável homoafetiva, posteriormente, o casamento homoafetivo de pessoas do mesmo gênero. Mais recentemente, nós tivemos uma decisão bastante emblemática, que é a autorização da retificação, do acertamento da identidade de gênero de pessoas transexuais e travestis diretamente no cartório, desjudicializando uma questão que era um pandemônio no judiciário, era uma questão extremamente complexa, e agora nós vemos a criminalização da LGBTfobia. Então, o Brasil está avançando no combate à discriminação, no combate a atuações de maneira inaceitável, de segregação de uma parte da população? Sim, inegavelmente, o Brasil está evoluindo nessa Seara. Todos esses exemplos que a gente colocou, ele tem uma coisa em comum e aí que é a maior preocupação. Todos os avanços na Seara de diversidade sexual no Brasil, eles são feitos única e exclusivamente a partir do Poder Judiciário, a partir da atuação dos órgãos de sistema de justiça. Não há nenhum avanço relevante de uma construção de política pública, e aí eu digo política pública, com realização de estudos, alocação de verba, contratação de pessoal, equipamentos públicos para atender a questão de diversidade sexual. Bom, e aí então a gente tem que, não tem como deixar de raciocinar. Um, o Poder Judiciário é um órgão inerte, então, nenhum juiz vai estar lá sentado no sofá, vou resolver decidir isso aqui, porque isso é injusto, não existe isso. O que é feito é uma movimentação social de base das pessoas, da sociedade civil organizada, da ONG, que procura o advogado, procura o promotor de justiça, procura o defensor público, e aí a gente deduz aquilo em juízo, e deduz uma vez, duas vezes, perde, recorre, perde, recorre, até que chega em um consenso, tendo uma Constituição cidadã e que resguarda os direitos de todos, que não há como existir no país uma população que tenha menos direitos que os outros, cidadãos de segunda categoria. Então, aproveitando que a gente está aqui no órgão do Legislativo, gente, chegou a hora dos outros órgãos arregaçar as mangas e cumprir a missão constitucional. Chegou a hora do Executivo nos três níveis, federal, estadual e municipal arregaçar as mangas e trabalhar em prol dessa população, trabalhar na construção de políticas públicas, trabalhar na implantação do sistema de saúde digno, no sistema de saúde que acolhe as especificidades da população LGBTI. A atuação do Poder Judiciário tem um limite, porque ele não foi construído, não foi feito para construir políticas públicas no sentido de implantação de rede hospitalar, no sentido de implantação de políticas públicas que acolhem aquele estudante LGBTI para que não vire mais uma estatística de evasão escolar, para que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, mercado formal de trabalho, e que não fique 90%, como tem os dados da ANTRA dessa pessoa, em algum momento da vida, sendo obrigada a trabalhar no mercado do sexo. Então, isso tudo não tem como vir exclusivamente do Poder Judiciário. nós precisamos que os nossos administradores, que as pessoas representantes do Executivo arregassem as mangas e criem, sim, políticas públicas verdadeiras, políticas públicas que sejam voltadas para a resolução de problemas cruciais. O nosso legislativo também, nos três âmbitos, federal, estadual e municipal, a gente não pode ficar esperando tudo, única e exclusivamente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não foi criado para dar essa resposta e essa resposta precisa vir dos representantes do povo. A população LGBTI é cidadão, tal qual qualquer outro cidadão, e, sendo cidadão, é sujeito de direitos e deve, sim, receber esses direitos dos órgãos que a Constituição determina. porque, muitas das vezes, a atuação do Poder Judiciário e esse caso mesmo da criminalização ficou bastante emblemática nos votos do ministro. Olha, nós estamos fazendo isso porque é uma inércia histórica do Poder Legislativo. Eles tinham o que fazer e não fizeram. Agora, é só o Poder Legislativo que está inerte? Não, não é. O Poder Legislativo está inerte, o Poder Executivo está inerte, nós mesmos, como sociedade civil, também estamos inertes. Então, eu gostaria de conclamar e pedir que as pessoas LGBTIs, que os movimentos sociais pressionem e pressionem cada vez mais, pressionem não só os órgãos do sistema de justiça e os órgãos do sistema de justiça também, pressionem a defensoria pública, por que não? Nós temos 650 defensores, só tem um defensor que trabalha com diversidade sexual, que, por um acaso, sou eu, que, para tentar mitigar isso, eu tenho uma rede social que eu atendo as pessoas do interior, fora da minha atuação, que ela deveria ser única e exclusivamente em Belo Horizonte, mas, enfim, pressione a defensoria pública, sim, pressione o Ministério Público, sim, pressione o Judiciário, sim, mas pressione também o Executivo e o Legislativo, porque é uma obrigação, é direito, e, se é direito, vocês têm toda a noção de poder recebê-los, não como um agrado, mas como uma obrigação. A norma básica e basilar dessa questão, gente, está na nossa Constituição, é o princípio da dignidade da pessoa humana, é o direito, a igualdade, não tem por que aceitar uma parcela da população, ter uma expectativa de vida de 35 anos, menos da metade da expectativa de vida do restante da população, isso não nos indigna? Tem que nos indignar? Sim. Gostaria de colocar, agradecer a todos, colocar a Defensoria Pública à disposição, os nossos contatos, para quem quiser fazer algum tipo de reclamação, algum tipo de busca de direitos, pode entrar em contato pelo telefone 3526-0405 ou através da rede social facebook.com barra Defensor Vladimir, vai ser um prazer atendê-los e espero atender à altura do que vocês merecem. Muito obrigado. Obrigada, Vladimir. Aproveitando o quórum da comissão, eu quero sugerir um requerimento verbal, pedindo para a consultoria elaborar. É importante fazer prevenção e construir essa cultura de respeito. E eu fico pensando, nós temos aqui a representação do Poder Executivo, que é quem deve elaborar as políticas públicas para construir essa cultura. E as escolas se construem como equipamento poderoso para o respeito à diversidade. Então, eu quero fazer um requerimento dirigido à Secretaria da Educação, convidando as deputadas e o deputado para assinar comigo, sugerindo que a Secretaria da Educação faça uma campanha de informação e de formação, obviamente, tendo como base essa decisão do Supremo Tribunal Federal que criminaliza a LGBTfobia, mas que a escola, a educação, faça essa campanha. que eu acho que é um mote para fazer um grande debate em defesa da diversidade que existe na humanidade. Então, eu quero pedir à Constituição que elabore, mas já coloco o requerimento em votação. Os deputados, o deputado e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, agora, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, povo, comunidade LGBTI, mais, não é isso? Gente, eu achei que a gente ia ter uma performance aqui, fiquei meio esperando isso. Esses dois anos e meio que a gente está na gabinetona, a gente tem percebido a alegria que é militar junto com a comunidade LGBTIQI e fiquei na expectativa que nessa audiência também a gente fosse causar aqui na casa que está precisando. Está precisando. Então, gente, depois do defensor falar, eu acho que muita coisa do que eu queria explanar aqui foi exaurido, mas é saudar a presença da Comissão de Igualdade Racial da UAB, a qual fiz parte durante muitos anos. Obrigada por estar aqui com a gente e abraçando essa pauta. Mas a minha explanação, presidente, e cumprimento aos demais colegas aqui da mesa, todos muito aliados, é reconhecer que não faço parte da comunidade LGBT, mas construo um letramento junto à gabinetona, que eu acho extremamente importante fazer esse debate da representatividade. Não fale nada de mim sem a minha presença. Então, por isso, a gente tem uma equipe grande hoje de mulheres trans, de lésbica, inclusive a minha assessora direta também tem puxado minha orelha sempre para garantir que a pauta faça parte da agenda diária nossa. Nós estamos falando de transversalidade das pautas, e aí o defensor foi muito feliz em dizer que a gente precisa avançar, sim, tanto no legislativo quanto no executivo e aproveitar a presença do executivo aqui, é dizer o quanto essa comunidade sofre na educação, e aí eu ouvi demais o quanto que a evasão escolar ela se aprofunda com essa com essa discriminação e quanto isso reverbera depois do mercado de trabalho, não é chover no molhado, mas acho importante reforçar, inclusive, o que o defensor trouxe, porque tudo isso leva a uma comunidade inteira ou virar população de rua, e aí a gente também enfrentou isso lá na gabinetona municipal, quando a gente foi ver que os espaços de acolhimento de população de rua é um lugar extremamente discriminatório e que não aceita essa população, são espaços hoje gerenciados por igrejas e por pessoas com confissões religiosas que, inclusive, discriminam essa população e nem mesmo no acolhimento institucional elas conseguem espaço, e quando não estão na situação de rua, estão dentro do sistema prisional, que é outro problema que a gente precisa debater. O sistema prisional hoje, ele já é um lugar de extermínio e de massacre da população preta e pobre. Quando se fala ainda da comunidade LGBTQI, o problema ainda se aprofunda e aí não é o caso só do sócio-educativo aqui da região metropolitana, lembrar de novo o Bruno, ele mencionou aqui, fizemos uma visita técnica em Patinga, tinha uma jovem trans que, no primeiro dia que ela chegou no sócio-educativo lá em Patinga, ela teve os cabelos raspados, a cabeça horrível, porque passaram a força, ela tinha um cabelo longo, rasparam a cabeça e ela está hoje cumprindo a medida sócio-educativa no mesmo espaço com mais sete jovens, sete adolescentes. Então, é um problema grave que a gente tem que debater e essa audiência aqui tem como objetivo também dar visibilidade para as lutas. A gente não tem resposta imediata, isso é fato, porque com a reforma administrativa, a gente enfrenta agora um governo que quer diminuir cada vez mais o Estado e aí me preocupa muito com a autonomia das pessoas. Autonomia, eu acredito nisso também, acredito no poder popular, na luta direta, é nas ruas que a gente vai encontrar. Mas, é extremamente importante dizer que a autonomia das pessoas não é a ausência do Estado. e aí o Estado tem compromisso e aí o compromisso do Estado em garantir uma saúde diferenciada, como a gente já debateu com os indígenas, uma educação diferenciada que seja inclusiva e que garanta às pessoas acesso de qualidade, não pode ser algo debatido no movimento social. O movimento social contribui, mas o Estado tem que agir e ele não pode ser omisso e isso, sim, tem que ser tema de judicialização. E aí, só para fechar, que tem que dar voz a quem é de direito, acho que abrir o microfone para quem vê é extremamente importante, dizer que a gente tem que agir. Essa semana, só voltando aqui, a cabeça dá uma voada, mas eu fiz o debate essa semana sobre a violência obstétrica, e o debate fica muito assim, ter o parceiro com a parceira segurando a mão dela, e as parceiras que têm outra parceira, como que lidam também com as violências obstétricas, reconhecendo essas mulheres lésbicas, essas mulheres bi, como que, eu vejo muita reclamação, como que é a primeira relação com o sistema de saúde quando se trata de cuidado dessa mulher, o quanto elas não são bem atendidas no sistema de saúde porque acham que mulher que tem relacionamento com outra mulher não precisa de ginecologista, não precisa de fazer exames de prevenção, isso é muito grave, nós também precisamos rever essa cultura de discriminação que, inclusive, expulsa as mulheres de serviços básicos, e era importante ouvir do Estado se ele está pensando isso também nessa formação dos servidores que atende. Mas, voltando aqui de novo, eu acho que é sobre a criminalização. Eu sou abolicionista penal e estou aprendendo muito como que a gente lida com os problemas hoje que estão voltados para a discriminação e aí o debate na UAB, a gente fez muito debate para entender como que a gente avançava para que o racismo deixasse, fosse, as pessoas fossem responsabilizadas em relação ao racismo e hoje, para mim, ainda é um desafio como responsabilizar as pessoas que praticam LGBTfobia. É um desafio colocar de novo na mão do Código Penal soluções de conflitos sociais, porque o Código Penal tende a punir sujeitos historicamente que não tiveram acesso à informação e como que a gente entende isso num Estado como esse que criminaliza e que a resposta para qualquer debate é sempre fazer na arminha. Como que a gente vai lidar com isso? Mas eu queria uma sugestão porque aqui na casa tem já projetos de lei, acho que a Bia deve trazer isso, projetos de lei que vai de encontro às demandas da comunidade LGBT. Mas eu acho que, quando o defensor falava, acho que tem que ser repensado, inclusive, o regimento interno da casa e o regimento interno de qualquer casa legislativa, porque é tranquilo os deputados que têm, que defendem essa pauta, como o meu colega que é LGBT, que está no... o David Miranda, que continua sendo perseguido e fazendo piadinha com a escolha ou com a condição sexual dele, que isso seja quebra de decoro e que os parlamentares que fizerem piada, como a gente já debateu aqui na casa, fazer piada com o racismo, fazer piada com o nome de mulheres, fazer piada com a condição feminina e também fazer piada e deboche com a comunidade LGBT, que ele perca o mandato por isso, ele tem que ser responsabilizado. porque é algo que a gente experimenta aqui e eu acho que é a experiência que eu passo e que as outras parlamentares passam aqui na casa, de piadinha, de quando a gente está se articulando, porque política é feita assim, sempre foi assim, com articulações, chama a gente de grupo da luluzinha, das sufoqueiras. Então, esses sujeitos precisam entender que o processo político tem que ter espaço para a diversidade. Quando a gente fala da sopa de letrinhas, como alguns falam, é diversidade, sim. E essa diversidade é pauta política e é isso que nós estamos trazendo para casa com essa audiência. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. A próxima, convidar a Niki, a Niki Lima. Boa noite a todos e todas. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa casa de novo, a nossa casa. Dizem, não é? Então, eu fico muito feliz com isso. Realmente, eu fico feliz por estar com a sua presença, que eu gosto muito da deputada Marília, que é uma pessoa que estava sempre junto com a gente. Mas, e outra coisa, eu tenho que dizer que estou muito feliz também com essa lei, porque eu, com 63 anos, agora, antes de morrer, tenho o privilégio de ver que surgiu uma lei. Não sei se realmente isso vai resolver o problema da violência, principalmente da minha comunidade, que todo mundo sabe que o LGBT sofre muito, mas a comunidade de travestis, transexuais, é que mais sofre e que mais morre no Brasil, porque o Brasil é um país que mais mata a nossa comunidade. Então, eu tenho algumas coisas a falar sobre a violência dentro das alas. Quero saber como é que estão, como é que estão as meninas lá dentro, que tem muito tempo que eu não vou. Eu fico sabendo de muita coisa que fora as pessoas pensam que eu não sei, mas eu recebo carta, recado de lá de dentro. Então, eu fico sabendo de muita coisa lá dentro. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor Bruno, Bruno Salles, se o senhor já foi na ala, se o senhor sabe como é que está lá, se já separaram as meninas dos meninos, porque tem muito menino lá que diz que é trans, que é LGBT, e a gente sabe que não é, e estão ocupando aquele espaço, que aquele espaço seria justamente para as pessoas trans. eu gostaria de saber se o senhor já passou por lá, e eu estou assim meia chocada, porque o senhor já chegou há bastante tempo, e nós não tivemos ainda uma reunião, o senhor ainda não sentou, junto com a comunidade LGBT, porque políticas públicas só se faz com a comunidade, só se o senhor já sabe da vida integral toda de o que é uma travesti, o que é uma transexual, o que é uma lésbica, o que é um gay, o que é M, mas não sei o que. Aí, se o senhor disser para mim que o senhor sabe o que é tudo, as necessidades, aí eu vou dizer, não, realmente ele não precisa, mas eu sinto falta, sabe, do senhor ter chamado a gente para sentar, para conversar, porque eu acho que o senhor estaria como gestor, estaria do nosso lado, mas eu estou me sentindo assim, realmente insegura. Eu já tive uma gestora parecida com o senhor, porque a gente só sabia o nome, e ela ainda era pior, quando chegava, ela era para agredir a comunidade. Então, eu não estou agredindo nem nada, eu estou cobrando o que é meu direito de cobrar, porque eu estou muitos anos na luta, dando minha cara a tapa, sendo chamada de várias coisas, tendo a casa invadida pela polícia, inclusive, no mês passado, chegou um camburão na minha porta, é uma historinha que eu vou contar aqui, eu vou contar essa história muito bonitinha, aí desciam uns dez policiais muito bonitos, muito educados, a senhora, dona Niki, posso entrar? Eu falei, pode, porque assaltaram um policial, ele estava armado, roubaram a arma dele, e disseram que as meninas moram na sua casa. Eu fiquei chocada com aquilo, porque você se sente invadida, porque eles abrem sua porta, abrem sua gaveta, muito educados, mas eles fazem isso, vão abrindo tudo, procurando o tal do revólver. E tinha duas meninas morando comigo, as meninas estavam no hotel, eles foram no hotel, pegaram as meninas, botaram dentro do camburão, muito educados, muito simpáticos, falavam que se elas não tivessem, me entregassem a arma que ia fazer acontecer, só que não foram essas duas meninas, aí depois eles descobriram. Aí me ligou, me pediu desculpa, levou as meninas em casa, depois que eu já tinha passado a segunda humilhação, porque a primeira foi em 2009, quando a minha casa foi invadida, e agora não foi invadida, eles bateram na porta, pediram educadamente, mas entraram, e a gente se sente totalmente invadida com isso. Agora falo eu, todo mundo aqui me conhece, todo mundo, ai, a Miki, que é representante, que é conhecida, imagine eu passar por uma coisa dessa, que minhas pernas doem, minha cabeça doem, o que acontece com uma menina dessa que está na rua, ou que está lá dentro da ala, o que acontece com essa menina, se a gente não estiver ali perto, ou observando, de vez em quando pessoas indo lá, entendeu? Porque isso inibe, realmente, a violência lá dentro, porque desde o momento que a pessoa está presa, ela não pode sofrer violência do Estado, não é isso? Assim dizem, que ela não pode sofrer nenhum tipo de violência. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas cumpram o delito dela, mas cumpram com dignidade, com respeito, se estiver doente, poder entrar um remédio, uma coisa, e eu estou sentindo as coisas muito afastadas, entendeu? Desde a entrada do gestor, ele não fez uma reunião com a comunidade, só se faz política pública com a comunidade, porque quem sabe, quem sente, somos nós, LGBTQI+, a gente é que sabe o que a gente passa todo dia, entendeu? Na rua, em qualquer lugar. então, essa lei foi ótima, maravilhosa, mas eu não sei se realmente eu vou ter o prazer de abrir meu Facebook e não ver que duas, três meninas foram assassinadas no Brasil inteiro, sabe? Eu não vou ter o prazer de saber que as meninas vão pôr despancadas na rua, sabe? Semana passada me ligou uma senhora muito distinta, que eu não vou falar o nome, me pedindo uma opinião sobre duas meninas que estavam na porta de um banco em situação de rua. O que eu faço, Anique? Eu falei, meu amor, tem que ter esses lugares onde as pessoas são aceitas. Ah, mas elas foram na Maria Maria, foram sem amor, e não foram aceitas. Claro que elas não vão ser aceitas. Tem que ter pessoas por trás para ajudar essas pessoas, para que essas casas aceitem, saber cis e transexuais em situação de rua, que queiram se recuperar, entendeu? Que são usuárias, seja o que for, mas são seres humanos que precisam, às vezes, de um lugar. Eu estou com uma menina na minha casa que ela é usuária de droga. Eu fico nervosa, eu tenho vontade de matar, mas aí eu penso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na rua? Eu não recebo nada de ninguém para isso. Ninguém quer saber se eu ganho, se eu não ganho, se eu recebo, de onde eu tiro meu dinheiro, se eu me prostituo, ninguém quer saber de nada. Mas eu não posso fazer isso. Tinham quatro meninas já na minha casa, saíram da minha casa porque não gostavam dessa, porque é usuário de droga. Mas eu não posso pegar e jogar na rua, é um ser humano, sabe? Eu não sou boazinha, eu não sou Madre Teresa, sabe? Nada disso. Eu faço porque é minha comunidade. Eu já passei por muita coisa, entendeu? Então, eu não quero que essas meninas passem por isso. Mas, para isso, a gente tem que nos unir com pessoas que estão a nosso favor, as pessoas que estão ali para trabalhar para a gente, para a nossa comunidade. e o meu medo realmente é esse, porque aqui no Brasil, a única lei que eu vi até hoje que deu resultado é o homem quando no caso pega uma mulher, faz filho e não recebe pensão, vai preso. Aí prende a família, a avó, a tia, porque o brasileiro, ele só reage quando você mexe a mão no bolso dele. Entendeu? Se você meter a mão no bolso dele, ele sentir que ele está gastando, aí ele começa a agir. E outra coisa, antes que eu esqueça que é muita coisa, muitas pessoas ficarem aqui a noite inteira, eu tenho coisas para falar. Uma outra coisa, teve agora que as pessoas podem fazer a justificação de nome de gênero nos cartórios. Só que isso se tornou uma violência, uma violência total, porque a menina chega, o menino chega nesses lugares e cada lugar cobra um preço, sabe, subvertente que as pessoas não têm como pagar. Então, o que acontece? A gente tem que fazer alguma coisa, sabe, se juntar com o deputado, com o vereador, com o senador, com juízes, que possam fazer com que esses cartórios façam com que essas pessoas consigam fazer de graça, porque a maioria de pessoas trans não tem trabalho fixo, não tem renda fixa. E as coisas, tem lugar que estão cobrando 600, 800 reais. Sabe? Então, gente, se eu tivesse que falar, eu teria que falar muito mais coisas, que vocês sabem, a vida realmente de uma travesti, de uma transexual, é uma vida dura, que acontece realmente muitas coisas. E é isso que eu falo. Ah, e outra coisa, a delegacia que foi implantada aqui, não é, gente, a gente liga, a pessoa liga para a gente, aí, eu apanhei, vai na delegacia e tal. Não, diz que não é lá, não. Diz que não é lá, não. Lá não atende, não. Aí a pessoa roda em tudo quanto é Belo Horizonte inteiro. Não, meu bem, é naquela delegacia. Mas lá não tem delegado, não tem escrivão. Ué? Aqui é uma delegacia. Se sabem que as pessoas vão para a delegacia normal e são utilizadas. Sabe? Porque a gente já fez isso, já lutou por isso, para que as meninas e os meninos fossem na delegacia e não fossem utilizados como eram utilizados nas outras delegacias, que não havia nem necessidade de uma delegacia específica. A gente tinha que ter aceito em qualquer lugar. Como não era uma aceita, fez essa delegacia. Mas cadê? Quem é o delegado que tem coragem de botar a cara ali e está defendendo o travesti, o transexual e o homem trans? Sabe por quê? Porque ele vai ser questionado. Ele é viado? Ele é gay? Ou ele gosta de gay? Ou ele gosta de viado? Porque o que a senhora faz, Ana Marília, e muitos héteros, tem que ser muita mulher e muito homem para defender a minha comunidade. Porque se não for, não defende, não. Porque a hipocrisia é muito grande. As pessoas são muito falsas. Come de noite e corte de dia. Isso acontece muito. Isso acontece em todo o Brasil. Sabe? Eu batalhei a minha vida inteira e os homens que me comiam de farda e de terno e gravata no outro dia cuspiam quando passavam com a namorada na rua. Então, ele foi uma desabafo, eu fico nervosa, mas eu quero dizer para o senhor Bruno, que o senhor Bruno chame uma reunião e chame as pessoas, entendeu? Para o senhor entender o que é essa comunidade. Porque, senão, eu vou achar que o senhor está vindo para quem e por quê. Está bom? Eu me desculpe, mas eu sou muito realista. Obrigada, Niki. Deputado André Quintão. Bem, gente, boa noite. Cumprimentar aqui a presença. Cumprimentar aqui as deputadas, Marília, Leninha, Beatriz, Andréia, a vereadora Bela, assessoria do vereador Pedro Patrus, convidados, convidadas que estão aqui nesta mesa, mas também aqui no plenário. Eu queria, Marília, até mencionar aqui o Vladimir, porque a minha sensação também foi essa, ouvindo quase todos os convidados daqui até agora, eu acho que o fundamental foi dito. e, sem dúvida, acho que a gente vai ter que compatibilizar duas questões. A primeira é celebrar a decisão do Supremo. Nós também não podemos desconsiderar determinados avanços, ainda que estes avanços, para se concretizarem, a sua aplicabilidade depende de muita caminhada, de muitos desdobramentos. Mas é importante valorizar, até porque haviam pessoas e setores e segmentos que eram contrários a essa decisão. Se a gente também subvaloriza determinadas decisões, a gente enfraquece a luta. Mas eu queria aqui fazer uma abordagem, talvez, não é novidade, mas eu vou me ater aqui nesse breve tempo em duas questões que eu considero importantes. Apesar de celebrar essa decisão, e aqui o depoimento da NIC foi muito forte nesse sentido, nós estamos absolutamente distantes da civilização e muito próximos da barbárie, nesta questão e em outras. Brasil hoje está vivendo a página da intolerância e do fundamentalismo. E a intolerância e o fundamentalismo devem ser enfrentados num campo mais amplo, conectando as lutas específicas com as transformações, inclusive, de mentalidades e da sociedade exigidas nesse momento. Porque, se nós não fizermos isto, as nossas lutas serão ainda mais difíceis. Eu estou falando isso porque, quando a gente olha, por exemplo, vou pegar o legislativo, a NIC, é difícil, hétero, no meu caso, inclusive, católico, assumir determinadas lutas, bandeiras, o isolamento. que bom que agora nós temos aqui uma bancada feminina, uma bancada de mulheres guerreiras, mulheres que respeitam a diversidade, mas o enfrentamento no legislativo hoje é no campo, inclusive, ideológico. Não é simplesmente de aderir ou não a essa luta, é de identificar no legislativo propostas que dizem respeito à questão de identidade, de gênero, de orientação sexual e fazer um verdadeiro filtro para que propostas não contemplem políticas públicas ou qualquer menção a estas lutas e temas da sociedade. Nós estamos muito longe, muito, de uma sociedade que respeita a pluralidade e a diversidade, inclusive no legislativo. Por isso que eu acho importante também ter realizado esta audiência pública e as demais iniciativas. Agora, é muito ruim você ver a omissão e a ausência de políticas públicas. É muito ruim o nível de violência. A violência é um... Os relatos, aqui já ouvimos alguns, é o direito, às vezes, de ir e vir, de sair, de expressar o afeto, as escolhas, o bullying, a discriminação. Isso leva à tristeza, à depressão, ao suicídio. São... Os levantamentos mostram, a cada 20 horas, um homicídio ou um suicídio de LGBTQI no Brasil. Isso não é normal. Então, estamos muito longe da civilização. E, a cada dia, mais perto da barbárie, porque há um contra-movimento nesse sentido. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão, porque algumas lutas, elas não podem se dissociar das lutas mais gerais da sociedade. A deputada Andréa mencionou, e com razão, o ultraliberalismo, que prega o cada um por si e o Estado ausente. O Estado ausente numa sociedade que discrimina e que não garante o acesso universal a políticas públicas, é uma sociedade que oprime segmentos que são oprimidos cotidianamente. Isso vale para várias questões. sociais, racionais. Então, queria aqui deixar esse compromisso com vocês. Eu acho que nós temos uma condição de buscar dar um salto de qualidade aqui no legislativo estadual. Eu espero isso. Mas depende de muita mobilização, de muita pressão e também de um trabalho de muito convencimento e adesão da sociedade nesse momento histórico do Brasil. Que, inclusive, teve, muita gente não toca nesse assunto, mas as pesquisas eleitorais, os estudos pós-eleitorais, mostram que essa temática, através de fake news, inclusive, contribuiu para distorcer o resultado de um processo eleitoral, trazendo exatamente esse comportamento homofóbico de intolerância para uma disputa hegemônica nesse momento do Brasil. isso é muito grave, isso foi um atentado contra a nossa democracia. E é nessa quadra da história brasileira que nós estamos vivendo. Mas momentos como esse, vitórias, ainda que parciais, porque precisa da aplicabilidade e desdobramentos como essa, no Supremo nos dão força, nos dão energia, e eu tenho certeza que aqui na Assembleia a gente vai conseguir dar esse salto de qualidade, não sem muita luta, e sim com muita resistência também. Muito obrigado. Obrigada, deputado André. Convido agora a senhora Liliane Martins, representando a rede AfroLGBTI, que também está sendo representada por várias pessoas aqui nessa plenária, nessa plateia. Liliane, Boa noite a todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui essa noite e espero poder colaborar um pouco com os demais. Como já foi dito, meu nome é Liliane, eu sou mulher, negra, lésbica, feminista, psicóloga, pós-graduando em Direitos Humanos e militante pela rede AfroLGBT de Minas Gerais. Venho do interior, venho de Divinópolis, que também dá uma tonalidade diferente à minha presença aqui nessa casa hoje. Pensando no tema, que é também cidadania e a criminalização da LGBTfobia, eu acho que todo mundo esqueceu um pouquinho da cidadania aqui, todo mundo bem focado mesmo na criminalização. Então, eu penso, o que seria cidadania? Uma definição simples seria o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Quando se trata da cidadania LGBT, parece que existe somente a parte dos deveres, porque os direitos, se não existe um movimento social para lutar por eles, eles se tornam inexistentes. sendo importante reforçar que a humanidade da população de LGBT é constantemente questionada, ou ela é negada por crenças religiosas e heteronormativas, que é incompatível com o país laico e com a Constituição brasileira. Enquanto psicóloga, eu acho importante reforçar que desde 1990 a homossexualidade não é mais considerada doença pela CID, que é a classificação internacional de doenças. e a transexualidade desde o ano passado não é mais considerada um transtorno mental pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, essa desumanização dos nossos corpos vem de um construto social. Quando falamos em cidadania também, a gente pensa logo em políticas públicas. Então, eu gostaria de ressaltar que eu fiz parte do Comitê Integral de Saúde LGBT do Estado, representando as mulheres lésbicas pela rede afro-LGBT, onde nós tínhamos reuniões bimestrais e que garantia a vinda das pessoas do interior. Desde a atual gestão, eles se encontram parados. Nós tínhamos representantes de várias partes do Estado, enquanto sociedade civil organizada, com a parceria com representantes do governo e da Secretaria de Saúde. Parceria é essa que resultou na abertura do Ambulatório Trans, no Hospital Eduardo de Menezes, o qual hoje também a gente não sabe qual é a situação do compromisso do governo com o mesmo. A gente gostaria de saber também, já que o Bruno está aqui, para ver se ele consegue responder para a gente também sobre isso. E também, como que o Estado, como Minas Gerais, que, infelizmente, é o segundo mais violento para pessoas LGBTs em números absolutos, segundo o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, como que nós não temos um conselho estadual LGBT. E isso também a gente gostaria de pontuar. A nível federal, nós tivemos com o então presidente Lula, em 2008, a primeira conferência nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, com o tema Direitos Humanos e Políticas Públicas, o caminho para garantir a cidadania GLBT. Em 2011, a segunda conferência nacional, então, LGBT, com a mudança da sigla, com o L na frente, para dar visibilidade às mulheres lésbicas, com o tema Por um país livre da pobreza e da discriminação, promovendo a cidadania LGBT. E, em 2016, a realização da terceira conferência nacional LGBT, com o tema Por um Brasil que criminalize a violência contra LGBT. A essa altura, o Brasil já sendo o país que mais mata LGBT no mundo. Então, nós estamos aguardando também uma posição do Estado, a chamada da quarta conferência estadual de políticas públicas e direitos humanos LGBTs, já que nós estamos em ano de conferência e, até agora, também não temos uma posição do Estado quanto ao chamamento da quarta conferência estadual LGBT. Bom, quanto à criminalização da LGBTfobia, deixando claro aqui que, em momento algum, sou a favor do encarceramento em massa ou mesmo a favor do encarceramento, mas sim de uma criminalização que deixe claro que não existe espaço para o preconceito, a discriminação, violência ou discurso de ódio contra LGBTs em lugar nenhum desse país. Entendendo que precisamos repensar a forma de fazer políticas públicas no país, entendendo também que... Me perco aqui. Entendendo também que a Lei Maria da Penha, por exemplo, não conseguiu diminuir, por exemplo, o número de feminicídios e que eu também nunca vi ninguém ser preso por racismo, eu não sei como que vai se dar essa questão da LGBTfobia como crime. Eu penso ser muito importante nesse momento, porque já é uma luta do movimento LGBT há muitos anos, há mais de uma década, a criminalização. E, nesse momento de retrocesso em que estamos passando e de perda de direitos, a criminalização da LGBTfobia deixa claro que nós não vamos aceitar nenhum retrocesso desse desgoverno. Pautando essa questão do feminicídio, eu venho falar um pouco do lesbocídio, que é muito pouco lembrado, que é o homicídio cometido contra mulheres apenas por serem mulheres lésbicas. Uma forma de violência contra as lésbicas não costumam ser tratadas com a seriedade necessária e o direito das vítimas por justiça e por memória normalmente lhes é negado. Tal panorama dificulta e, em muitos casos, impossibilita o registro e o acompanhamento dos casos, assim como inviabiliza a homenagem às memórias das lésbicas mortas. Assim, definimos lesbocídio como a morte de lésbicas por motivo de lesbocídio ou ódio, repulsa e discriminação contra a existência lésbica. Mulheres lésbicas se relacionam sexual e efetivamente exclusivamente com outras mulheres, mas seus principais assassinos são homens, o que significa que o vínculo conjugal entre a vítima e assassino, muito recorrente nos casos de violência doméstica, não é o que acontece. Nos casos de lesbocídio, 80% dos mesmos são cometidos, pasmem, por pais, irmãos, primos, desconhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. 20% das vezes acontece por um ex-companheiro de uma das duas, no caso de um casal. Isso segundo o dozeiro do lesbocídio, as histórias que ninguém conta, produzido pela UFRJ em 2018. O lesbocídio é o último grau de violência. Quando se chega a ele, essa mulher lésbica já passou pelo preconceito, pela discriminação, pela violência psicológica, evasão escolar, a invisibilidade dentro do sistema único de saúde, entre outras. Uma prática também muito comum que a companheira do pessoal também já tinha falado é a questão do estupro corretivo. Ou seja, os homens estupram especificamente mulheres lésbicas por acreditarem que elas não gostam de mulheres porque não conheceram o homem de verdade. Então, para a gente ver o tanto que a gente ainda precisa discutir sobre essa questão do machismo e sobre essa questão de gênero. A LGBTfobia causou, em 2018, 420 mortes de lésbicas, gays, bissexuais e trans no país, sendo 320 homicídios e 100 suicídios. Isso segundo o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. O que me faz lembrar de cidadania como direito fundamental, que é o direito à vida. Depois das pessoas trans, as pessoas mais propensas ao suicídio são as mulheres bissexuais por uma pressão de não pertencimento nem ao mundo heterossexual e nem ao mundo LGBT. Muitas das vezes o pessoal fica naquela brincadeira de sair de cima do muro, as tomam como promíscuas, indecisas. Então, segundo uma pesquisa feita na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, as mesmas acabam ficando por mais tempo dentro do armário, que causa mais sofrimento, e tendo menos relacionamentos estáveis, provavelmente porque seus companheiros não aceitam a bissexualidade como uma forma de existência possível. A probabilidade de uma pessoa LGBT cometer o suicídio é cinco vezes maior que de uma pessoa heterossexual. Então, é preciso ficarmos muito atentos para cuidarmos da nossa saúde mental. Uma pessoa que comete suicídio não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. e o sofrimento da pessoa LGBT não vem de dentro para fora, ele vem de fora para dentro, porque ele vem da discriminação que a gente sofre da sociedade. Dessas 420 mortes, 36% foram de mulheres trans. Então, nós precisamos destacar aqui a vulnerabilidade dessa população, que em sua grande maioria está trabalhando como profissionais do sexo, o que é um trabalho digno como qualquer outro, mas tem que ser uma opção e não uma condenação. Então, eu me pergunto, onde é que está o plano de empregabilidade trans estadual? E aí fica mais uma questão. Esse discurso de ódio, esse sinal de arminha feito pelo desgoverno, nós sabemos muito bem para quem é direcionado, pautando que quem mais morre nesse país é o povo negro. então, a gente tem que pautar muito a questão de discutir o genocídio da juventude negra, porque junto com essa juventude negra estão morrendo jovens LGBTs, o aumento das mortes das mulheres negras por feminicídio nos últimos 10 anos, que segundo o Atras da Violência de 2019, 67,2% das mulheres mortas em Minas Gerais em 2017 eram negras, 67% é um número muito grande. Então, eu gostaria de terminar a minha fala dizendo que a gente vai seguir resistindo, a gente segue resistindo, e que desde o ano passado existe um discurso de ódio que está combinando de nos matar, mas eu lhes digo, nós combinamos de não morrer. mas, para isso, também nós precisamos do reconhecimento do Estado, da população LGBT e da nossa existência. Então, eu gostaria de já pedir aqui à Comissão dos Direitos Humanos e dos Direitos das Mulheres que já marque uma próxima para daqui a algum tempo, para que o Bruno possa esplanar para a gente, já que está tudo em fase de planejamento, para que possa vir dar um retorno para a gente de tudo que está sendo planejado quando começa a ser executado. já fica aí a proposta, peço à consultoria que elabore o requerimento, já convocando uma nova audiência e depois acertaremos a data da realização. Eu vou fazer a... nós temos qual? Temos, não é? Propor a leitura oral do requerimento, os deputados e as deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de realização de nova audiência pública para... com o objetivo de ouvir o Estado de Minas Gerais sobre as políticas públicas de amparo, de proteção e de promoção da comunidade LGBT. E aprovado. nós vamos ouvir agora a deputada Beatriz Serqueira. Já é boa noite. Algumas de nós e alguns de nós, doutor Helder, estamos numa jornada, a nossa terceira audiência pública do dia, fazendo a justa luta de resistência aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar coletivamente toda a mesa, todos os convidados e convidadas que aqui estão. Parabenizar. É uma atividade conjunta de duas comissões presididas por mulheres. Me permitam dizer isso. Eu tenho aprendido rapidamente que, quando a gente não diz o que a gente faz, o outro não dirá. Ele tentará permanentemente nos invisibilizar. Então, digamos nós de tudo isso que nós estamos fazendo. A deputada Marília Campos preside a Comissão dos Direitos da Mulher. A deputada Leninha preside a Comissão de Direitos Humanos e a nossa vice-presidenta está aqui. É uma reunião de presidentas mulheres. E eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E é exatamente neste ponto que eu queria abordar. Eu ouvi atentamente, continuarei ouvindo os demais convidados e convidadas. Sou professora, tenho 22 anos de magistério, toda a minha experiência nos anos iniciais do ensino fundamental. O que nós vamos fazer na educação? Porque nós temos que conectar essa disputa estratégica. por que eles conectaram? O deputado André Quintão, quando fez essa leitura da importância de a gente conectar o macro à luta cotidiana, porque é isso mesmo, tem uma conexão. O que nós vamos disputar na educação? Sobre tudo isso que nós estamos conversando e sobre o que nós ainda escutaremos, os convidados e também das convidadas e também de todos que farão uso da palavra. Nós precisamos levar este debate para um lugar que é de uma disputa estratégica. Não é meramente... É estratégica. É de disputa de concepção de mundo. Por isso, é tão importante a educação que eles já a estão disputando. É por isso que, aqui na Assembleia Legislativa, os projetos obscurantistas saem mais rápido das comissões do que os nossos projetos. O deputado também André, que trouxe essa dinâmica do Parlamento que nós precisamos discutir. Os projetos obscurantistas passam com uma celeridade em comissões de mérito aqui que nos matam de inveja, porque nós também queríamos que os nossos projetos, que trazem pautas importantes das pessoas que nós representamos, também tivessem a mesma celeridade. Então, eu queria deixar essa pergunta. como nós faremos a disputa na educação? Porque, se nós não a fizermos, a mentira contada como verdade, que é o que eles fazem, utilizando a educação, ela prospera. Eles criminalizam a nossa luta política. Eles criminalizam o nosso pensamento, porque até isso está em disputa. Então, me permita, deputada Marília, Andréia, André e demais convidados, mas me permitam, através dessa audiência, fazer um convite. Quem sabe se nós não constituímos um grupo... Eu não gosto muito de grupo de trabalho, eu tenho um trauma, porque, quando eu estava nas mesas de negociação, toda vez que o governo não queria resolver alguma coisa, ele propunha um grupo de trabalho. mas, nesse caso, não é o governo que está propondo, sou eu. Eu acho que eu tenho um certo crédito de palavra, de luta, espero que tenha uma diferença na concretude das coisas. Vamos formar um grupo de trabalho, vocês, com a presidenta da Comissão de Educação, para que nós possamos elaborar políticas... mas vamos lá. Vamos, vamos... Mas está tudo bem aí? Está tudo bem? Vamos criar um grupo de trabalho nosso, com as organizações que estão aqui. Evidentemente, eu faço todas as agendas que são públicas. Eu acho que isso é uma forma importante de construção. no parlamento. Vamos pensar como é que nós vamos disputar essa pauta na educação. Às vezes, pode ser um projeto de lei. Eu apresentei dois já relacionados que eu acho importantes. Um, a deputada Marília Campos tem, e eu estou anexada a ela, que é a questão do Conselho Estadual de Cidadania, de lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis. Outro projeto é trazer a meta que estava, foi construída na discussão do Plano Estadual de Educação. Eu apresentei a meta com objetivos que ela ficou genérica, no Plano Estadual aprovado. Eu resgatei a discussão construída no fórum. Às vezes, é um projeto de lei. Às vezes, é um processo legislativo. Às vezes, nós podemos construir políticas que pressionem o Estado. Desculpem a minha franqueza, eu tenho muito pouco esperança de que o governo estadual, com o modelo do não Estado que nós estamos enfrentando, seja protagonista. Eu respeito a representação do governo. Acho muito importante quando vem, inclusive. Mas é uma coisa macro. Não adianta a gente fazer uma análise do governo Zema desconsiderando o macro ao qual ele se propõe, ao conteúdo programático do partido que o elegeu e da sua representação. Então, como é que a gente disputa essa pauta, esse debate, todas as questões trazidas aqui com toda essa amplitude, na educação? Porque, se nós não fizermos isso, a nossa luta estará incompleta. Todas as lutas estratégicas, todas as lutas de classe trabalhadora passam pela disputa na educação. Então, me permitam assumir esse compromisso daqueles que acharem relevante, que nós possamos dar sequência constituindo um grupo que possa construir essas políticas que possam fazer essa disputa. Então, este é um primeiro ponto, deputada, que eu queria já trazer como proposta, considerando tudo que eu penso sobre o grupo de trabalho, mas com essa perspectiva de construção, de dar continuidade. Não precisamos de nenhum requerimento, é um compromisso político que eu estou assumindo e trazendo para que nós possamos dar continuidade. A segunda questão se relaciona com essa. Exatamente, o deputado André que, então, trouxe isso que eu gostaria de abordar também, que é o desafio de estar aqui. É o desafio de estar disputando todas as pautas que nos são relevantes neste lugar em que a gente escuta aqui bandido bom e bandido morto, que tem pessoas que merecem levar um tiro na testa mesmo e outras coisas no cotidiano de uma disputa ideológica que eles tentam dizer que não é ideológica. Toda disputa que eles fazem não é ideológica, só é ideológica quando é trazida ou propostas por nós que não nos envergonhamos de nenhuma disputa ideológica, porque todos nós somos seres políticos e carregados dos pensamentos e das concepções que nos trouxeram até aqui. Então, é importante com isso eu quero também trazer, eu estou trazendo para casas, como professora primária, eu não estou, estou trazendo para casas para a gente. Nós precisamos constituir redes de retaguarda aos nossos, às nossas parlamentares que fazem essas disputas das nossas pautas, porque este ambiente que nós estamos ele é violento, ele é bruto. Quando quatro mulheres parlamentares sentam próximas umas das outras no plenário, a primeira frase que a gente escuta é vocês estão aí fofocando o quê? Sim, gente, sim. E, se amanhã nós quatro sentarmos de novo, quaisquer quatro, eu vou ouvir de novo o que vocês estão fofocando? É um lugar que sempre se interessa pela cor das nossas roupas. A docese não tem muita graça, muito assim, muito... Mas é um lugar que uma mulher grávida, uma parlamentar grávida, vai escutar a desqualificação da licença maternidade como algo desnecessário. Eu não estou trazendo hipóteses, eu estou relatando realidades que nós vivemos aqui no nosso cotidiano. Quando a gente propõe um projeto de lei, ou quando a gente propõe um debate, ou quando a gente fala, vem alguém nos cobrar satisfações pela nossa intervenção. Hoje, inclusive, isso aconteceu comigo. Eu tenho o direito de discordar, eu tenho o direito de falar, mas veio um parlamentar querendo discutir o conteúdo da minha fala. É esse o nosso cotidiano. Eu dei as costas para passar um batom, porque minha boca fica muito ressecada. Porque, se eu passasse o batom, aqui, vocês não têm problema com o meu batom. Mas é a deputada passando o batom, é a deputada lixando a unha que quebrou. Eles transformam toda a nossa imagem nisso, nessa permanente desqualificação, exatamente pela incapacidade de conviver com diferentes. É isso que estou vendo muito aqui. há uma intolerância também com essa não conseguem, não conseguem conviver, escutar, estar no mesmo ambiente. Nós enfrentamos esses processos. Estou dizendo de coisas coletivas, não estou dizendo da minha experiência pessoal. Aliás, a maior parte das que eu disse não foram especificamente minhas. Esse é um lugar de violência, esse é um lugar que tentam expulsar pautas como a que nós estamos tratando hoje todos os dias, que tentam expulsar representações que não são... Existe um padrão de representatividade para eles, geralmente branco, geralmente hétero, homens, ricos. é esse o padrão. Quem não está nesse padrão é isolado, é invisibilizado, a dificuldade de que as nossas vozes tenham a mesma repercussão ou a permanente desqualificação. Enfim, é muita luta pela frente, é muita luta. Então, estarmos aqui fazendo o debate da criminalização da LGBTfobia, eu concordo que a gente precisa celebrar esses processos e avançar naquilo que nós temos condições. E, deixo como última sugestão, eu conversava aqui com a deputada Marília, que tem uma iniciativa no que se refere às mulheres, eu quero convidar as parlamentares e o parlamentar dessa audiência para que nós possamos elaborar e assinar juntos uma proposta ao regimento interno dessa casa que também coloque como quebra de decoro parlamentar a LGBTfobia. Nós precisamos... Também é avançar, porque eu estou pegando a sua discussão, Andréia, porque também a gente ficar só na resistência, porque a gente sabe que o momento está mais para a barbárie do que para a civilização, como bem nos trouxe o deputado Andréia. A gente vai resistir, mas a melhor forma também de resistir é propor. Então, acho que essa tarefa também de sermos propositivos em tudo o que nós pudermos, disputarmos essa pauta, disputarmos o tempo inteiro. Isso também é fundamental. Ninguém avança quando recua. A gente só tem possibilidade de conquista na persistência dessa luta. Então, é uma honra participar desse enorme, gigantesco debate que não cabe nesse auditório. O nosso está muito maior do que todo esse auditório. E fica aqui o convite e as propostas de encaminhamento para seguir nas lutas que nós estamos fazendo. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz. Lembrando que nós fizemos na legislatura passada uma proposta de alteração do regimento interno que caracteriza quebra de decoro parlamentar. O deputado quis xingar uma deputada em qualquer lugar desse espaço legislativo. Nós já tivemos aqui deputados que chamaram deputadas de vaca. O deputado hoje não está mais na legislatura, mas, em função desse xingamento, há uma deputada federal, que foi a deputada Maria do Rosário. Ele foi processado e foi obrigado a se retratar no plenar da Assembleia. Mas só isso não basta. precisa caçar o mandato legislativo. Mas, juntamente com essa proposta da deputada Beatriz, de também caracterizar como quebra de decoro parlamentar, está em andamento o xingamento às mulheres, que vocês podem ver que não é uma tarefa fácil. Desde a legislatura passada se encontra em tramitação na mesa diretora, que, aliás, não tem nenhuma mulher na mesa da Assembleia, mas está lá para fazer alteração no regimento interno. Mas podíamos, deputado André, tirar a posição de bancada, de bloco, porque nós só temos lá o Cristiano. Eu acho que fazer essa disputa é a gente também tirar posicionamentos que vão para além das nossas posições que estamos aqui, mas tirar a posição de bloco e de bancada para termos mais força nessa disputa aqui na Assembleia Legislativa. Então, deixo aí como sugestão para a gente pautar na reunião do bloco e na reunião da bancada. Bom, convidar agora o Daniel Bruno, cofundador da Frente Bi. Está não? Ó, perdão. Então, é o Carlos. Então, boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa, a nossa querida deputada Marília Campos. Obrigada. É importante registrar que Marília, ela foi uma das pioneiras a apresentar projetos aqui, que estendia a questão da aposentadoria ao casal homossexual e sofreu muito lá em contagem. Inclusive, a parada de contagem surge porque jogaram os panfletos lá dizendo que a deputada Marília, na época, estava disputando a prefeitura, era defensora de homossexuais. Eu queria fazer esse registro porque, como falou a deputada Bia, a homofobia, na minha opinião, ela é um dos mecanismos muito cruéis, porque ela atinge nós, LGBT, ela atinge a família, ela atinge os amigos, várias pessoas deixam de andar com LGBT porque sofrem a LGBTfobia e atingem os aliados. Então, é importante a gente fazer aqui um reconhecimento dessas deputadas e do deputado André, porque eles sofrem homofobia também, tanto que foi encaminhado isso. Também queria saudar a deputada Bia, que construiu aquele seminário com os professores, lembra lá no Cintel, que a gente pôde discutir, que eu acho estratégica a comunicação. O André, que sempre está nas nossas manifestações, apoiando nas nossas atividades. a André, a querida, que fez uma fala excelente, depois a gente até pode trocar algumas ideias sobre a questão do racismo, do desdobramento após essa decisão do STF. E eu queria iniciar, gente, que na semana passada, dia 28 de junho, aconteceu o Dia do Orgulho Internacional, o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. E ele nasceu porque um bar, Stonewall, em Nova York, que era de frequência de lésbicas, gay, bissexuais, travestis, transexuais, e na sua maioria eram negros e latinos, era constantemente invadido por policiais que humilhavam, extorquiam e praticavam a violência essa população. Só que, no dia 28 de junho, essa população resolveu resistir. E dá um basta a esses abusos da polícia. E foram dias de enfrentamento e daí nasceu o Dia Internacional do Orgulho LGBT e o movimento LGBT moderno. Ano passado, nós completamos 40 anos do movimento LGBT brasileiro, que essa data vem do Grupo Somos, que foi um primeiro grupo em defesa dos LGBT no país, que funcionou no período da ditadura. E tem uma situação do Grupo Somos que é muito interessante, porque tinha... Estava acontecendo uma greve no ABC paulista e o grupo fez um debate que os homossexuais tinham que ser solidários à greve dos metalúrgicos. E um setor foi contra, disse que não, que nós íamos sofrer preconceitos, etc., mas um setor foi e colocou uma faixa no estádio Euclides, em São Bernardo, dizendo assim, homossexuais só apoiam a greve dos trabalhadores. E foi amplamente aplaudido pelos trabalhadores. E, na próxima semana, dia 14, nós vamos realizar a 22ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. E é importante demarcar que essa parada aconteceu porque tinha uma lésbica negra sindicalista à frente, que era Soraya Menezes. Então, diferente de outras paradas que sempre teve o protagonismo gay, a Parada de Belo Horizonte nasce sob o comando de uma lésbica negra e de esquerda. Então, isso é para mostrar que o nosso movimento tem lado. Ele tem lado e, de lá para cá, nós sempre criamos lutas e manifestações e ações políticas para dar conta da sua cidadania LGBT, porque nós estamos ainda em condições de sub-cidadania. O Brasil tem um grande problema. problema. Se tem discriminação em vários outros países, o Brasil tem um problema. É que foi construída uma narrativa que o nosso país é muito generoso, que não tem discriminação, que nós somos um país que tem uma democracia racial, que nós somos um país que praticamente é um paraíso da sexualidade. Nós vêm de um carnaval onde homens se vestem de mulher e aí nós temos uma interação legal, todo mundo dá pinta, se bebeja, tira foto com as travestis, com as drag queens no carnaval. E aí vem de uma imagem que nós vivemos uma democracia, uma democracia da nossa sexualidade. Só que essa narrativa da cordialidade, da generalidade, ela esconde uma situação muito perversa. Apesar de nós termos várias paradas e um carnaval onde os LGBTs dominam, porque não existe carnaval sem LGBT no Brasil, a gente sempre está na frente, a gente é o país que mais se mata LGBT. Então, foi dito aqui que só no ano passado foram 342 assassinatos. Só esse ano já tem 141 assassinatos de LGBT. Então, o movimento LGBT, e aí eu sou de uma associação que foi uma das que entrou com essa ação do STF, criou várias estratégias de lutas e de mobilização. Tivemos avanço no executivo, a gente dizia o seguinte, nós temos que ter o tripé da cidadania LGBT. O que seria o tripé da cidadania? Um plano de políticas ou um programa de políticas LGBT, um equipamento, uma coordenadoria, uma secretaria, uma diretoria, e o conselho LGBT. hoje, no Brasil, nós temos algum serviço, algum equipamento público LGBT nas capitais do país. Se funcionam ou não, isso é uma outra questão, mas nós temos. A gente propôs o seguinte, esse país que tem, desde sua Constituição, a gente não tem uma legislação que garanta minimamente a nossa cidadania. O Congresso e o Senado têm uma dívida histórica com a população LGBT. Outras minorias já tiveram alguma lei, mas a população LGBT não tem. No executivo, nós tivemos grandes avanços nos governos anteriores. Nós tivemos conferências, nós tivemos coordenadoria nacional LGBT, nós tivemos conselhos LGBT. Só que, qual é o problema do nosso executivo? É que é um executivo de ocasião, porque, quando muda um governo ou um secretário ou um gestor, essa política tende a fragilizar. Porque nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. E aí, nós contamos muito com a gestão que está. Se é um governo progressista, nós avançamos. Se é um governo conservador ou que não tem responsabilidade, ou homofóbico, ou LGBTfóbico, nós retrocedemos. e aí, diante dessa situação, que a gente não tem nada no Congresso, nenhuma lei, e a gente tem uma política muito frágil nos governos, a gente fez uma discussão, uma discussão intensa, e começamos a atuar no Supremo, no Judiciário. Então, em 2011, nós tivemos aquela decisão histórica que reconhece a união homoafetiva. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça reconhece o casamento. Em 2005, uma decisão no Supremo que foi adoção de casais homossexuais. Em 2018, nós tivemos o reconhecimento da transexualidade, da identidade de gênero, onde as trans não precisam ter laudo médico para trocar o nome, etc. E, esse ano, nós tivemos a criminalização da homofobia como um crime de racismo. Deixa eu beber uma água aqui. Então, gente, isso aí, ela demonstra que a gente avançou muito. Quando a gente vê essa reação conservadora, fundamentalistas, de evangélicos e deputados, a gente tem que entender que ela é uma reação. Porque, se a gente estivesse no armário ainda, eles não estariam nos perseguindo. E eu sou da turma que, não sou daquela turma que é da terra arrasada, que diz que tudo é miséria, que tudo não vale nada. eu não. Eu comemoro as minhas conquistas. E por quê? Até porque tudo o que aconteceu nesse país de avanço para a população LGBT, ela foi fruto de muita luta. Tem time do outro lado. Os deputados e os deputados estão falando aqui que a gente está mais para a barbárie do que para a civilidade. Por quê? Tem time para o outro lado. Às vezes, a gente não consegue aprovar um projeto não porque o movimento é fraco, não porque a gente não esteja lutando, é porque tem time do outro lado. Então, é importante isso, porque nós temos um grande desafio nesse momento. A gente vive essa onda conservadora em várias partes do mundo, mas, no Brasil, a gente tem um presidente que se construiu fazendo campanhas, discurso de ódio contra a nossa população. Quem era Jair Bolsonaro antes de falar do kit gay, de combater a gente? Da piroca, etc., da abamadeira de piroca, etc. Então, a gente tem uma ministra da Mares que se construiu fazendo palestra nesse país contra a nossa população. E aí, nós precisamos ter muita unidade, muita solidariedade entre nós, porque a gente precisa dar resposta a esses ataques. Eu queria propor aqui, deputada Marília, que a gente possa, vocês avaliam, vocês deputados, Bia e Odré, que a gente possa construir uma frente parlamentar e popular com a participação do movimento em defesa dos direitos humanos e a cidadania da população LGBT. Aqui, porque a gente quer ocupar essa casa, a gente quer vir para fazer o debate, sabe? Que tenha os parlamentares, mas também tenha a gente. E, para concluir, eu queria falar que é o seguinte, nós, eu queria reconhecer que o novo coordenador esteja aqui, da política LGBT, isso é importante, mas a gente não pode aceitar que esse governo estadual retroceda nenhum centímetro do que já foi conquistado e, pelo contrário, a gente precisa avançar cada vez mais. É isso, viva a população LGBT, viva o nosso movimento. Obrigada. Obrigada, Carlos. acho que essa questão da frente é muitíssimo importante. A gente podia, já aprovamos o requerimento com a realização de audiência pública, a gente fazer um grande esforço de uma grande mobilização, inclusive para o lançamento da frente parlamentar. Seria uma importante mobilização para dentro aqui da Assembleia. Fica aí como proposta. bom, o último, o senhor Helder Magno, da Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Eu tenho que ficar com um para ficar. Obrigada, deputada Marília. Agradeço o convite para estar aqui e quero cumprimentar todas e todos e cumprimentar a toda a mesa na pessoa da Niki, que a Niki mexe muito com a gente. A Niki, continue contando os casos, porque é importante que os casos, as histórias, da forma que você conta, com a emoção que você conta, ela faz diferença para nós, porque ela traz uma história, traz um relato que muitas das vezes é colocado debaixo do tapete e a gente precisa tirar isso de debaixo do tapete, a gente precisa tirar isso dos armários, a gente precisa dar visibilidade para as questões que a gente aprendeu a não querer falar sobre. eu agradeço a oportunidade de estar aqui e, como o Carlos Magno meu chará, eu penso que é tempo de celebração, é tempo de celebrarmos Stonewall, é tempo os 50 anos e é tempo de celebrarmos a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria compartilhar com vocês alegrias e inquietações também. Eu sou de uma instituição, Ministério Público Federal, que teve uma participação que me orgulhou nesse processo, tanto o Procurador-Geral da República anterior, Rodrigo Janot, quanto a atual gestão, doutora Raquel Dodd, à frente, e, sobretudo, o Vice-Procurador-Geral Luciano Maris Maia, que teve uma sustentação oral brilhante no caso do processo. Eu creio que todos puderam assistir a fala emocionante do Vice-Procurador-Geral Luciano Maris Maia, que me representa e que nos representou a todos, eu tenho certeza, na defesa da criminalização da homofobia e que foi, certamente, uma posição que levou o STF a essa decisão que é histórica. É claro que a gente tem as ressalvas, sim, todas, em relação à utilização do direito penal. A gente sabe que o direito penal é muito mal utilizado, mas a gente sabe também do efeito simbólico. Agora, a gente pode dizer que é crime. E eu me recordo recentemente, quando eu tratava da questão de um incidente terrível, de uma situação de LGBTfobia no âmbito da Faculdade de Direito da UFMG, de conversar com alguns professores de Direito Constitucional mais modernos, e eles faziam referência a um professor mais antigo da casa, da Faculdade de Direito da UFMG, e lembrassem aquele professor e diziam assim, olha, agora pode. E aí, lembrando como o Carlos dizia assim, de um tempo em que tudo era tratado de uma forma diferente, até as expressões, eu sou mais velhinho, mas não vivi esse tempo, mas quantos viveram o tempo do uso da expressão entendido? Ou quantos ainda usam? Porque são expressões que, às vezes, levam a ideia do que está assim, tentando assim, olha, ser entendido do pajubá. Então, na verdade, a gente precisa conversar sobre isso, celebrar, porque a gente, como o Carlos disse, a gente está tendo uma reação porque a gente teve uma ação. E nessa ação, ela precisa continuar. Falo para vocês de celebração, falo de preocupação, no Ministério Público Federal, nós temos um grupo, nós somos um grupo, e eu quero enfatizar essa expressão aqui para vocês, nós somos um grupo de procuradores, temos um grupo de procuradoras LGBT identificados, nós temos nosso grupo de WhatsApp, infelizmente, não temos... É, não, mas essa aí não tem... Eu creio que não teria problema se divulgado. Pode vazar o que a gente fala lá. mas, infelizmente, mas, infelizmente, essa parte que é uma parte triste, nós temos uma procuradora da República, mulher trans, temos, ela está lotada no Mato Grosso, e hoje já usa o nome social, já fez a troca do nome, isso é muito importante, mas não temos uma mulher, não temos uma lésbica assumida no Ministério Público Federal, não temos ainda... Ah, venha, venha, é um desafio que a gente... Não, na Umbanda, na Umbanda, a gente tem... eu não sei se foi... Não, eu não entendi. Não, você vai botar para arrombar. Ah, botar para arrombar. Ponha, venha. Mas é muito interessante, Anique, o nosso último encontro de procuradores no ano passado foi a celebração, porque nós tivemos a sua colega da Antra lá com a gente, a Keila, nós temos militantes como o Sérgio Suyama, que eu creio que vocês já conhecem, tivemos um momento ímpar da nossa instituição, que foi exatamente colegas LGBT, levaram os seus companheiros, levaram, apresentaram, tiveram falas que impactaram. Mas, vejam bem, lá também, nesse ambiente, nós temos tido reações. Nós temos reações, nós temos pessoas de dentro do MPF, temos uma pessoa que usa o nome de procurador da República, para sair fazendo campanha por escola sem partido. Não é isso? Pessoas que tentam fazer uma confusão inadequada entre homossexualidade e pedofilia, que é uma atuação criminosa que a gente precisa enfrentar, essa ideia de querer confundir orientação sexual, questões de gênero, com crimes. A gente precisa repudiar esse tipo de conduta. Mas, vejam bem, é um desafio que a gente tem como instituição, e eu queria que, hoje, reação para vocês. Eu sinto falta, como procurador da República, como PRDC em Minas Gerais, e a deputada Beatriz falou aqui que é a nossa terceira audiência pública, nós temos trabalhado em tantos temas, eu sinto falta de nós, do Ministério Público Federal, de as nossas portas, assim como as nossas portas estão, as nossas tratativas estão para as comunidades quilombolas, para as questões mais diversas que a gente trata, eu tenho sentido falta dessa aproximação com os LGBTs, eu tenho sentido falta de uma atuação do Ministério Público Federal nosso, e aí eu queria pedir para vocês também uma coisa, apresentar e dizer, nos usem, usem essa porta que é o MPF, porque lá também deve ser, assim como essa casa que nos recebe tão bem aqui hoje, deputada Marília, eu gostaria de colocar também a PRDC de Minas Gerais também como parceira para as lutas, para a gente verificar quais as pautas que a gente precisa trabalhar, e aí comecei com a Niki e vou terminar com a Niki, a minha fala, porque a Niki mexeu muito comigo, e ao trabalhar no caso Rio Doce, e eu estou aprendendo muito, no caso do desastre de Mariana, eu estou aprendendo muito, essa lógica que a gente não pode tratar de um tema sem conversar com as pessoas, sem a participação das pessoas que são envolvidas com esse tema. Então, aqui a gente sabe, a gente tem a diversidade das pautas LGBT, das pautas lésbicas, das pautas dos trans, das pautas dos gays, temos as diversidades, mas também temos que vencer entre nós, entre os LGBTs também, os preconceitos que existem também de subgrupos uns contra os outros, isso também a gente precisa superar. Está certo? Muito obrigado, gente. Obrigada, doutor Helder. Terminadas as falas aqui dos nossos convidados e convidadas, várias pessoas se inscreveram, mas já algumas se sentiram contempladas e nós temos aqui três pessoas que vão fazer o uso da palavra, que eu chamo para que as pessoas se dirijam ao microfone, todas elas, Bruna, Tiago e Kênia. Três minutos para cada uma e cada um. Por favor, identifique cada um. Oi, boa noite, meu nome é Bruna, eu vim aqui representando o Diverso, o FMG, que é um grupo de pesquisa e extensão da UFMG, que ele se encontra na Faculdade de Direito e Ciências do Estado, e eu vim aqui mais numa perspectiva acadêmica, porque quando, inclusive o Bruno, a gente tem na reunião do CPF sempre, uma perspectiva acadêmica no seguinte sentido, porque a gente tem, a partir do segundo semestre, a gente vai ter muitas pesquisas e, dentre elas, a gente vai analisar os boletins de ocorrência com relação à violência das pessoas LGBTI. E a gente tem muita dificuldade de ter acesso a esses boletins de ocorrência, que eu acredito até que o Bruno e o CPF no próximo semestre vão facilitar isso, mas a questão é que o problema é a tipificação no boletim de ocorrência. A gente não consegue identificar quando é LGBTfobia. A gente tem que analisar o boletim de ocorrência inteiro, isso demanda tempo e a gente sabe que a universidade pública é uma balbúrdia, não tem financiamento para isso. A gente está pesquisando LGBTI por conta própria, por amor, para a sobrevivência, porque isso é muito complicado. E, diante disso, desse problema de analisar os boletins de ocorrência, a gente pensou mas o que está acontecendo que a gente não consegue chegar aos números de fato? E a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe que a violência é no processo inteiro, a violência é institucional, a violência é quando se procura uma delegacia, a violência é quando existe a violência dos policiais e a violência também ocorre nos boletins de ocorrência, quando os policiais, as delegacias não têm a capacitação e até mesmo a capacidade e a boa vontade de preencher corretamente o boletim de ocorrência. Isso é um absurdo, isso também é uma forma de violência. Então, eu quero principalmente enaltecer as violências que, infelizmente, a Anik relatou aqui e ela também chega a nós quando a gente não consegue analisar os dados de fato e não consegue expor para a comunidade acadêmica, porque, infelizmente, a academia é muito vista, ela é muito respaldada e, muitas vezes, os movimentos sociais não são ouvidos. Então, a gente usa dessa ferramenta da universidade pública, principalmente, para expor esses dados e esses dados a gente não consegue analisar. Então, isso também é uma violência, porque a gente não consegue conscientizar a população de que essa violência é muito maior do que aparece. O que aparece, gente, é a ponta do iceberg. Então, a gente precisa ver uma forma de... Eu não sei nem... É complicado, porque as polícias, em vez de nos proteger, elas nos violentam e violentam nossos corpos. E elas violentam os corpos da comunidade LGBT, violentam os nossos corpos de mulheres, quanto trans, quanto cis, violentam a juventude negra. Então, é muito complicado. A gente precisa arranjar um jeito da polícia, de fato, nos proteger. Eu não tenho essa resposta. Eu espero que isso seja construído tanto com os grupos de trabalho, tanto com as audiências. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar que hoje a gente teve essa audiência muito importante e amanhã tem um evento na Câmara Municipal sobre os 50 anos do Stonewall. Eu acredito que todo mundo aqui esteja sabendo, mas é importante lembrar que a gente tem que continuar essa luta, né, gente? Não é só hoje, não é só amanhã. A gente tem que ocupar esses espaços e colocar pessoas como a Niki, como o Carlos, como o Tiago e mais pessoas trans e LGBTs nessa mesa. Obrigada. Muito obrigada, Bruna. Próximo é o Tiago. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Tiago, sou diretor LGBT da UJS Minas Gerais. Faço parte também do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Inclusive, né, Valquíria também, companheira dos Celos, está aí nas representações LGBTs, esse conselho muito importante, né, um dos poucos que, conselho de direitos que ainda se mantém em pé no estado de Minas Gerais. E é importante também a gente deixar bem findado aqui que nós vamos retomar o setorial LGBT do Conselho de Direitos Humanos, que é muito importante para a garantia da defesa dessa comunidade, que é tão atacada do segundo estado que mais mata LGBT do Brasil, que é o país que mais mata LGBT do mundo. É importante a gente frisar algumas coisas, e falo isso não só diante dos lugares que faço de representação, como também gestor do Centro de Referências da Juventude, como vice-presidente da UJS Belo Horizonte, e falo isso para mostrar que a juventude negra e a LGBT, ela tem capacidade de estar ocupando os espaços. A gente vem aqui muito no sentido de dar uma perspectiva, inclusive, dentro da educação, diante do tsunami da educação que nós fizemos no país inteiro, demonstrando que a juventude brasileira não vai estar curvada para o projeto de Bolsonaro, e que fique bem claro também que nós não vamos estar curvados ao governo do Zema, que é um governo que dá mais espaço para minerador, e acho muito importante a gente frisar e colocar, inclusive, o papel do senhor, que é um papel de disputa dentro desse governo, que já mostrou que não tem compromisso, que fez como proposta de campanha em Escola Sem Partido. A Parada LGBT de São Paulo movimentou três milhões de pessoas. A Parada de Belo Horizonte não vai ficar para trás que a nossa organização, que, inclusive, coloca os 50 anos de Stonewall, que nós vamos estar preparados para demarcar esse espaço. Agora, é necessário a gente também frisar alguns pontos a partir da perspectiva do que foi a Revolta de Stonewall e o que faz a gente estar aqui hoje. A Revolta de Stonewall, ela simplesmente, única e exclusivamente, ela veio de um espaço onde não existia questionamento e não existia colocações de kit gays ou, então, qualquer outra demagogia colocada que a comunidade LGBT vem de influência ou que ela é a escolha individual de um indivíduo e que ela é uma colocação de existência e da diversidade humana. E essa luta, ela veio justamente não só como uma demarcação política, mas como uma garantia de cidadania. E hoje, inclusive, no mesmo momento em que a gente está aqui nessa audiência pública, o juiz, que agora se coloca enquanto ministro, que foi responsável, inclusive, pela prisão do ex-presidente Lula, que foi, inclusive, responsável por todo esse desmonte que nós estamos passando no nosso país, é importante a gente demarcar que foi como governo autoritário que começou a revolta de Stonewall. E, se esse movimento de juventude, que ocupou mais de 200 escolas no estado de Minas Gerais, que ocupou diversas universidades, esse movimento LGBT que mobiliza as pessoas já na faixa dos milhões, a gente tem certeza que a nossa oposição não é uma posição apenas discursiva e não apenas num sentido de colocar que o nosso inimigo são as pessoas que estão trabalhando no governo do estado, mas também de colocar a capacidade e o real motivo do movimento LGBT existir, que é a questão da existência. Então, me preocupa, é muito como que o governo do estado de Minas Gerais usa os servidores. A gente estava aqui outro dia numa audiência do Valores de Minas, é um governo que coloca diversas pessoas que não conseguem dar resposta sensata e real sobre as verdadeiras motivações do governo. E, assim, vou falar para o companheiro a mesma coisa que eu falei para as outras duas companheiras. Eu, no seu lugar, eu simplesmente me sentiria incomodada e com vergonha de estar representando um governo, por mais que eu entenda o seu posicionamento e que deve ser, inclusive, de disputa, como eu já tive, mas eu teria vergonha. Eu teria vergonha de fazer parte de um governo que apoiou um fascista e que fez as mortes do nosso país aumentar. e aí eu queria escutar, inclusive, do companheiro como que é essa colocação e que, inclusive, não adianta chamar o movimento social também para dialogar com o governo que não quer dialogar com a gente. A União da Juventude Socialista se coloca em controposição, inclusive, a gente não foi e a gente faz questão de não fazer parte de negociada com nenhum gabinete do governo do Zema, mas também é super necessário a gente deixar bem aqui enegrecido que a juventude de Minas Gerais, nós estamos nos organizando, nós vamos realizar o primeiro encontro da juventude LGBT da região metropolitana e o único diálogo que nós, a União da Juventude Socialista, queremos fazer com o senhor é de entregar a nossa carta de reivindicação, porque se o governo que o senhor faz parte e não atribua todas as responsabilidades ao senhor, que, infelizmente, eu sei que o espaço que o senhor ocupa é um espaço que, inclusive, incube o senhor de sofrer a LGBTfobia institucional, da mesma forma que todos nós, se o senhor assim for LGBT, que eu não sei de onde o senhor surgiu para estar nesse espaço, mas que esteja, de fato, compromissado com o movimento social e não espere de nós bater na sua porta, não espere de nós procurar o governo, porque, se vocês já deixaram claro no processo eleitoral que não queriam os nossos corpos, e digo pelo governo que o senhor representa, não preciso fazer essa cara, deixou claro que não queria dialogar com nós, a gente também não vai dialogar. E só deixar um recado também para o governo Bolsonaro, muito se diz do kit gay também no processo eleitoral, e aí eu quero saber, porque fez todo aquele rebuliço, levou o kit gay para a Globo, que ninguém nunca viu, na biblioteca de nenhuma escola, e eu ainda não vi nenhum decreto para retirar esse kit gay que ele tanto queria destruir. é isso, muito obrigado. Muito obrigada. A última oradora, Kenia. Bem baixinho, não é? Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Kenia Ribeiro, o Tiago colocou muito bem aqui essa última frase dele, bacana. Eu agradeço a todos vocês aqui pela oportunidade de estar falando aqui hoje com vocês, e sinto muito representada pela Niki, pela fala dela, que foi muito bem. muito obrigada, a Niki. A nossa amiga, camarada, Liliane Martins também, muito bem colocado, que é lésbica. E as nossas parlês, a Bela Gonçalves e André de Jesus, que estão nos representando muito bem. Enfim, eu só tenho meia hora para falar, mas eu fico muito feliz em ter meia hora para falar. o que acontece, gente? Eu sou lésbica, olha só, lésbica, negra, periférica, moro na região do Alto Veracruz, camelô e sem muitas oportunidades, ou nenhumas. Vamos colocar assim, de estar colocando algumas questões aqui agora para vocês, porque o tempo é muito curto, então, eu digo que é quase nada. É um privilégio estar falando aqui com vocês, viu? Muito obrigada. O que acontece? Eu fico lisonjeada por hoje a gente ter avançado um pouco. Eu tenho 50 anos de militância. Eu já, dentro da barriga da minha mãe, eu já afrontava para tomar, para ser visibilizada, para estar aqui nesse espaço hoje, porque eles não queriam, infelizmente. e fui abandonada e fui esculachada. E hoje, eu estou meio falando rápido, ou meio devagar, sei lá, o que acontece. Hoje, eu fico muito feliz por ter uma lésbica na Câmara dos Vereadores, que nos representa muito bem, que é a Bela Gonçalves, lésbica, mulher, e nos representa muito bem. Andréia, que teve uma fala maravilhosa, obrigada, camarada, pela sua colocação, você nos representa muito bem. Então, o que acontece? hoje eu estou aqui falando em algum momento da minha luta como lésbica, como periférica, como camelô, que, se eu não tivesse, se eu não fosse teimosa, se eu não tivesse avançado em alguns momentos da minha vida, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, se eu não fosse essa teimosa que sou, eu não teria essa oportunidade de estar hoje trabalhando com a Andréia, com a Bela, com a Áurea Carolina e a Cida Falabela. Não estamos presentes aqui, mas está junto conosco no nosso coração. O que é que rola? Então, eu tive uma oportunidade de estar batalhando, de estar tentando penetrar nesses espaços por uma teimosia, uma indignação, por uma... uma revolta, de não ter... de estar vendo só os homens brancos, engravatados, como a... a cerqueira aí falou, cerqueira, desculpa, falou que só os homens engravatados, que têm sempre aquela oportunidade de estar presente nesses espaços e está falando por nós e não defende as políticas para nós. E aí, há um tempo atrás, eu pensava, olhava, como que pode não ter mulheres lésbicas, não ter mulheres nesses espaços falando por nós, fazendo política para a gente. E aí, essa indignação, essa pressa de estar nesses espaços, às vezes, faz a gente tropeçar, como muitas vezes eu tropecei, em momentos para estar naquela urgência, porque a idade vai chegando, a gente vai batalhando. Fui muito humilhada para estar aqui hoje, fui esculachada, chamada de burra e falando, as pessoas falando. Imagina se ela ganha para a vereadora, que é o meu sonho hoje de estar penetrando nesse espaço, de estar conquistando esse direito de estar nele. Muitas pessoas falavam e eu ouvia. Agora, imagina se eu dou um passo para trás, Liliane. Imagina, Serqueira, desculpa, Bia, eu estou um pouquinho nervosa, saca? Se eu não avanço como você colocou, nós precisamos avançar. A sua última frase foi muito legal. Imagina se eu não avanço, eu teria só ficado no mesmo lugar que eu estava, sendo camelô, ignorante, não ter buscado conhecimento, não ter buscado acesso para estar batalhando junto com vocês aqui nesse momento. Fui ridicularizada em muitos espaços quando eu tentei penetrar, mas não recuei, não recuei e avancei, e batalhei. graças a Deus, busquei conhecimento e estou buscando muito mais. E falo para vocês, gente, não desanimo, não desisto, sou uma lésbica, temosa, tinhosa, e vou conseguir conquistar aquilo que eu desejo com muita luta, com muita dignidade. Não estou dizendo que as ruas, trabalhando como camelô que eu estive naqueles momentos, não estou dizendo que foi ruim, foi muito bom, que nas ruas, na beira do asfalto, eu aprendi, descobri a minha dignidade. E, graças a Deus, não fui presa, não fui, não precisei roubar para poder estar nessa porta aqui hoje, para ter roubado essa porta e ter penetrado. e eu quero falar muito mais, mas é uma pena, e aí eu fico nervosa querendo falar logo e querendo avançar e não tem jeito. Mas, um dia eu vou ser ouvida, um dia, e as pessoas, sabe, Andréia, muitas pessoas, eles subestimam a nossa capacidade de estar batalhando, de estar colocando muito o que vocês colocam. Eu posso não ter o estudo, o aprofundamento na escola, mas tenho no asfalto, tenho na beira das ruas, vendendo, vendo, ouvindo humilhações das pessoas, sendo criminalizada, sendo enxergada com um olhar assim, aquela dali, aquela dali é ladra, mas, graças a Deus, não precisei meter a mão no bolso dos outros para avançar. Precisei, sim, impedir, me humilhar, mas hoje eu estou aqui e não preciso disso mais, mas, se preciso for, eu farei para mostrar a minha capacidade e a minha dignidade. Muito obrigada, Anique, você é o máximo, tá? Viva Stonewall! Obrigada, Kenia. Obrigada, gente. Eu, assim, estou meio nervosa, mas eu vou chegar lá. Quero ser vereadora e eu vou batalhar para isso, respeitando todos vocês que aqui estão e batalhando junto com vocês. Valeu? Isso aí, Kenia. Siga em frente. Eu vou convidar o representante do governo do Estado, porque foram várias as indegações e propostas para que ele se achar conveniente, dê a resposta mais adequada e conveniente para essa audiência pública, obviamente, tendo cuidado de não utilizar muito tempo em função do avançar da hora. Ok. Bom, eu não vim aqui, na verdade, respondendo ali, vou começar, vou tentar responder algumas questões aqui pontuais. Eu, enquanto representante do governo da diversidade sexual do Estado, eu não vim aqui somente para ouvir coisas boas, eu vim aqui, sim, para receber cobranças e vou levá-las para a Subsecretaria de Direitos Humanos e vou responder numa próxima Assembleia, num próximo encontro. Eu já proponho aqui para vocês movimentos sociais, é uma pena o Tiago já dizer, de antemão, que não quer dialogar com o governo, mas o governo precisa, sim, do diálogo com os movimentos sociais para uma construção, inclusive, para novas políticas públicas da área LGBT. Bom, oi? Eu tenho uma sugestão de reunir no dia 23 de julho, agora, é isso mesmo, vai dar numa terça-feira e a gente, se vocês quiserem olhar a agenda aí, e pode dar um retorno ali para a Luana, da minha equipe, que ela vai comandar isso aí e pegar a conta de vocês, a gente pode reunir no dia 23, proponho ali, Luana ali, proponho que essa reunião seja aqui na Casa de Direitos Humanos, na Avenida Amazonas com São Paulo, para a coordenadoria colocar para vocês o que já foi feito da gestão passada, o que tem de novo, o que não foi feito e onde a gente precisa avançar. Bruno, nosso mandato tem interesse em acompanhar essa reunião, você podia colocar o horário ou depois... Sim, eu queria ver, inclusive, a agenda do pessoal para a gente colocar um horário... Então, vamos marcar, então, dia 23... Já faz uma proposta? Sim, sim. Vamos marcar, então, dia 23, de 14 às 18, caso de direitos humanos. Ok, então. Pode ser? Os nossos mandatos vão acompanhar. Sim. Ok? Ok. E aí... Pode continuar, Bruno. Gente, vamos assegurar. E aí, só respondendo as questões da questão que a Anique colocou, é que a transição de governo, a mudança de governo, ela traz, sim, algumas interrupções, ela traz, sim, algumas mudanças, inclusive, não tem como mudar de governo são novas diretrizes, o governo não é um governo, não existe a coisa de que esse governo é um governo homofóbico, isso não saiu da boca de ninguém do governo que é homofóbico. Em relação ao governo federal, a gente não pode opinar, enfim, nós estamos aqui enquanto Estado, e aí a Coordenadoria de Diversidade Sexual está aberta para receber os movimentos, para receber as demandas, e o governo precisa, sim, de apoio dos movimentos sociais para construir novas ações, dar continuidade com as políticas que já existem, e definir, inclusive, prioridades. Eu estive ao lado da Anique e da Bruna, do Diversos, da FMG, aqui, numa plenária na Casa de Direitos Humanos, para discutir a comissão da CPF, para discutir, inclusive o redesenho do decreto do sistema prisional, e aí a Anique não deve estar lembrada, que sentou ao meu lado, a gente até que trocou figurinha, inclusive. Nessa agenda do dia 23, a gente pretende convidar gestores de cada área da segurança pública, da saúde, da educação, para a gente propor ações, ações com apoio de todo mundo, e definir prioridades, como eu disse. Só respondendo à Bruna, daqui do Diversos, com o STF Criminaliza, a CPF, a comissão que está discutindo quais serão as adequações para a segurança pública, agora, quais serão as ações, quais serão as operações da segurança pública em relação à criminalização, a gente vai alterar no HEDS, que é nos boletins, a tipificação que agora, a partir do Criminaliza, vai ter lá um campo para isso ficar mais claro. Sim. Sugiro a mesa aqui, deputada Marília, para um encaminhamento específico para a gente fazer uma composição da equipe da DECRIM, da delegacia, para a gente fazer esse encaminhamento junto, e é isso. E vou sugerir também aos parlamentares aqui presentes que a gente dê continuidade aqui à apresentação, à reapresentação do PL, que foi reapresentado aqui pela deputada Beatriz Serqueira. Gente, a gente, enquanto Códice, Coordenadoria de Diversidade Sexual do Estado, a gente coloca à disposição para ouvir os movimentos, eu acho que a gente não vai conseguir construir nada sozinho, é governo, é governo novo, tem diretrizes novas, alguém teria que ocupar esse espaço, eu fui indicado para ocupar esse espaço, sou LGBT também, ok, Tiago? Estou lutando pela causa, mas, gente, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de construção, é uma tarefa conjunta, é uma tarefa que tem que ter apoio aos movimentos sociais, mas, a gente, quanto direitos humanos, a gente tem, o nosso papel é fazer articulação com segurança pública, com saúde, enfim, com as outras subsecretarias para a gente conseguir chegar em algum, chegar em um lugar mais confortável para a nossa comunidade. Está bom? É isso, agradeço a todos, saberia que isso aqui não seria uma tarefa fácil, representar o governo, estar aqui pela primeira vez, depois da última gestão. Enfim, tem, sim, um período de transição, um período de dificuldade, tem um período que a gente tem que absorver ainda qual é a diretriz do novo governo e a gente vai trabalhar para que diminua, sim, a vulnerabilidade da população LGBT de BH em Minas Gerais. Ok? Obrigada, Bruno. E acho que é importante esse posicionamento que revela um esforço para uma construção mais coletiva e a nossa expectativa é que a gente possa avançar e, quem sabe, o governo envie para essa casa o projeto criando o Conselho Estadual LGBT, porque é de nossa autoria, tanto minha como da Bia, mas nós sabemos que a criação de conselho é uma competência do Executivo. E eu acho que seria um gesto do governo do Estado de que quer avançar, de que quer democratizar o debate, de que quer construir políticas públicas de forma mais coletiva, mandando para essa casa a criação do Conselho LGBT. Então, eu já deixo isso como sugestão. Se conseguimos avançar, eu acho que a gente, de fato, se sente mais unido e fortalecido para enfrentar esse debate numa casa que é árida. É árida. Mas que tem aqui deputados e deputadas que têm compromisso com essa causa. Antes de passar para o Carlos Marques, que quer fazer um convite de um segundo, eu quero fazer também um convite que chegou aqui até a mesa. O pessoal convidando quem, obviamente, se dispuser a tirar foto ali na escadaria com a bandeira. Não é isso? Quem puder ir lá tirar a foto, sintam-se todos e todas convidadas. Assim que acabar aqui, eu tenho que encerrar. Era isso, Carlos Marques? Pô, roubei sua fala. Pode falar, Carlos. Não, é porque é histórico, 50 anos do Stonewall, eu acho que... E também essa audiência, ela é histórica. Pera aí um pouquinho, Carlos. A minha assessora está dizendo que não tem luz nenhuma lá. Então, vamos fazer aqui. A gente faz aqui, então. Melhor, porque tem luz. Antes que apaguem. Isso. Gente, então, acho que é melhor aqui. Aqui. Eu acho que é histórico tirar essa foto. Quer concluir? É isso. É isso? Então, gente, olha, foi muito bom, não é? Eu acho que a gente marcou. Viu, gente? Vamos finalizar o nosso encontro, preparar os próximos. Temos aí a reunião com o Estado. Teremos uma próxima audiência, mais para o meio de agosto, onde a gente vai articular a criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBT. Então, nós vamos dar encaminhamento. Contem com a gente para a gente poder avançar e construir um mundo e um Estado melhor com respeito a todas as diferenças. Viva as mulheres, viva a comunidade LGBT, viva os negros do nosso país e que a gente... E Lula Livre. E Lula Livre. A presidência indaga aos deputados e as deputadas, olha que ele pode estar livre a qualquer momento, indaga aos deputados e deputadas que se querem fazer alguma consideração. Não. Esta reunião cumprida a finalidade... Uma hora, não é, Bia? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, dos convidados e convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, gente. Obrigado.